A decisão vai para os pênaltis e quem vencer no tempo normal irá enfrentar o confiança nas semifinais. A outra semifinal que começa a ser decidida amanhã já está definida. Lagarto e Sergipe jogam em duas partidas por uma vaga na grande final. Eu sou Ayrton Lima, o queridão, estarei no relato. E ao meu lado, ela, Cati Peixoto. Boa tarde, Cati. Boa tarde, Ayrton. Mais um jogão. Hoje é o jogo de volta, né? Vale vaga na semifinal do campeonato sergipano. A gente já está chegando no finalzinho do campeonato. O clima vai esquentando. No jogo de ida teve empate, então está tudo aberto. Hoje um novo empate pode levar essa decisão para os pênaltis. Então é um jogo que traz grandes expectativas, grandes emoções. E estaremos mais uma vez aqui juntos trazendo todas as emoções para você que acompanha aí de casa. Vamos nessa. Olha, time titular da TV Atalaia escalado. A gente já vai mandar aquele lançamento direto da colina histórica do Santo Antônio. Lá para a Arena Batistão, Ícaro Novaes traz todas as novidades e expectativa. Vem daí, Ícaro. Boa tarde, craque. Boa tarde, Ayrton. Boa tarde, Catiane. Boa tarde a todos os telespectadores. Mais um sábado de futebol aqui na TV Atalaia. E aí está se afunilando, ficando cada vez mais próximo dessa fase decisiva do campeonato sergipano. Hoje um duelo entre Itabaiana e Dorença. As duas equipes estão aqui no gramado da Arena Batistão fazendo aquele aquecimento, aquecendo as pernas para daqui a pouco. Por aqui, Ayrton, um céu encoberto de nuvens. A gente sentiu há pouco umas gotinhas de chuva, estamos a qualquer momento sob a iminência de chuva. E a gente espera também que tenha chuva de gols dentro do campo. Afinal, pelo menos pelo campeonato sergipano, vai ser a terceira vez que as equipes se enfrentam só neste ano. Duas vezes em que elas se enfrentaram até aqui, empates. Hoje as equipes precisam de uma vitória, seja com a bola rolando, seja nas penalidades para definir quem vai para essa semifinal. Daqui a pouco a gente vem com as informações das equipes. Maravilha, antes da gente imergir, antes da gente mergulhar totalmente no nosso jogo, vamos falar um pouquinho, Cati, da semifinal que começa amanhã entre Lagarto e Sergipe. Bom, a equipe do Sergipe está já aguardando há um tempinho, né? Se classificou em segundo lugar na primeira fase. Na última rodada conseguiu entrar no G2 e se garantiu de forma antecipada. Já o Lagarto que vinha durante toda a primeira fase, sempre batendo primeiro lugar, segundo lugar, acabou tendo uma queda de rendimento nas duas últimas partidas, justamente nos clássicos. E aí teve que passar por esse processo da repescagem nas quartas de final, acabou eliminando o Falcon. Sergipe e Lagarto, como chegam à primeira semifinal que começa amanhã? Bom, como você bem falou, a gente teve situações opostas no campeonato em relação ao Sergipe e ao Lagarto. O Sergipe já está aí há mais ou menos 20 dias parado, garantiu a sua classificação antecipada, não precisou passar pelo nervoso de brigar pela classificação. Diferente do Lagarto, que a gente até comentava em jogos anteriores, que deu uma certa frustrada porque vinha muito bem. A gente comentava que tinha um dos melhores elencos, estava muito bem em campo, mas cometeu alguns tropeços na etapa final da primeira fase. E esses tropeços fizeram com que o Lagarto brigasse para se classificar. Foi um jogo duro contra o Falcon também. E aí agora vem para essa semifinal, precisando se readaptar em campo, ver como é que está o entrosamento entre a equipe para poder receber a equipe do Sergipe. Que como a gente fala, não tem vantagem. A única vantagem é que o Sergipe decida em casa. Então o jogo de amanhã é lá no Barretão. E aí o Lagarto vai tentar fazer o seu dever de casa para ir para essa decisão com um pouco mais de folga. Mas pensando assim nessa situação, a gente tem um Sergipe com um pouquinho mais de favoritismo em relação à equipe do Lagarto, justamente por conta do contexto do campeonato sergipano. Mas na hora do mata-mata, meu filho, o bicho pega, cada jogo é um e bora lá. Pois é. Então a partir de amanhã, Lagarto e Sergipe se enfrentam, valendo vaga aí na grande final. Lembrando que o jogo dá volta a Sergipe e Lagarto no próximo sábado, 4 da tarde. Transmissão ao vivo e com exclusividade aqui na telinha da TV do Sergipe Panos. Ícaro Novaes, meu camarada. O Itabaiana completa hoje sua vigésima partida na temporada. E nós ainda nem fechamos o mês de março. Como é que está a parte física aí desse elenco que foi montado pensando nesta temporada, mas que vem realmente de um desgaste por um número excessivo de jogos? Queridão, é o Itabaiana que vai chegar à sua vigésima partida em um momento de muita cobrança, né? Nessas 19 partidas até aqui foram apenas 5 vitórias e 11 derrotas. É uma equipe que está disputando, vinha disputando também outras competições. Disputou a partida da Copa do Brasil, disputou partidas da Copa do Nordeste. Inclusive se despediu da Copa do Nordeste neste meio de semana. Lá no Carcelão contra o Ceará, uma derrota que consumou aí a pior campanha entre as equipes que disputaram essa primeira fase da Copa do Nordeste. Itabaiana somou apenas 3 pontos. E há 7 jogos não conseguem uma vitória, somando todas as competições que vinha disputando. Ou seja, é um momento de muita cobrança dentro da equipe. Hoje, se o Itabaiana não se classificar, não passar pelo Nordeste, não chegar à semifinal do Campeonato Sérgio Pano, vai precisar fazer uma campanha de acesso na Série D do Campeonato Brasileiro para poder ter calendário no ano que vem. Então os atletas hoje têm uma cobrança maior para poder conseguir o resultado. O Itabaiana solicitou que a partida fosse alterada do estádio Paulo Barreto para o Batistão, até para poder otimizar, porque a equipe veio do estado de Fortaleza, do estado do Ceará, nessa semana, e ficou já em Aracaju. Pôde se hospedar por aqui para se concentrar para essa partida, para evitar esse deslocamento de viagem para Itabaiana. Desde que chegou de Fortaleza, da capital lá de Ceará, a equipe está concentrada para essa partida e espera hoje consumar esse favoritismo de quem é o atual campeão sergipano. E todos os atletas que vinham jogando nessas últimas partidas, queridão, estão à disposição do técnico Ailton. Valeu, Ícaro. Pois é, Catiane, são 19 jogos na temporada, 11 derrotas, uma temporada frustrante até agora do atual campeão sergipano, né? Porque quando sai o sorteio da Copa do Brasil, que pega o Brasiliense, um time também de Série D, aí o torcedor do Itabaiana diz, não dá para a gente, né? Dá para a gente classificar, acaba sendo eliminado no Paulo Barreto. Vai para a Copa do Nordeste e faz uma campanha de uma vitória e sete derrotas, né? E dentro do campeonato sergipano, a gente lembra que o Itabaiana larga com duas derrotas nas duas primeiras partidas. O Itabaiana é um time confiável para essa segunda partida da semifinal, Cat? Olha, a gente tem algo que vem acompanhando nas redes sociais, o torcedor cobrando muito da equipe do Itabaiana. Afinal, tudo que o Itabaiana precisava no ano passado era reconquistar o seu calendário, que estava sem. E aí reconquistou, né? Foi campeão sergipano em 2023. Esse ano tem um amplo calendário. E aí acontecem situações em que o técnico não tem muitas opções no banco por conta de questões físicas e várias outras questões também internas. E aí acontece que na hora do jogo que precisa ganhar, o técnico não tem tantos jogadores assim para fazer suas alterações. E essa equipe acabou tendo um rendimento bem abaixo do esperado. O que esperar do campeão sergipano? Que faça um bom campeonato, pelo menos em seu estado. E aí não fez isso, né? Esse ano foi uma campanha bem de altos e baixos, mais baixos que altos. Vai brigar hoje para se classificar. Fez também uma campanha ruim na Copa do Nordeste. Foi o pior, né? Entre do seu grupo, venceu apenas um jogo. Na Copa do Brasil também não deu muito certo. Então o Itabaiana só tem esse ano agora o campeonato sergipano e a Série D do campeonato brasileiro. Então foi um rendimento bem abaixo do esperado. A torcida está muito na cobrança, esperando que essa classificação hoje venha a todo custo. Afinal, se não se classifica hoje, a única coisa que resta para o Itabaiana é brigar pelo acesso à Série C daqui para frente. Bom, vamos falar então sobre o Dorense, né? Que é tido aí com uma grande surpresa do campeonato sergipano até agora. Volta para a primeira divisão do futebol sergipano na temporada passada. Briga para não cair, né? Tem três vitórias no campeonato. As três em cima do Frei Paulistano. A primeira na primeira fase e venceu o Frei Paulistano outras duas vezes na repescagem da permanência. Nessa temporada faz uma pré-temporada de uma semana. Estreia com vitória fora de casa contra o Falcon. E aí faz uma campanha de quinto lugar, jogando contra a equipe do Itabaiana. Ícaro Novaes e o Dorense. Pode estar entrando em campo para quem sabe fazer aí a partida mais importante da sua história. É isso, queridão. O Dorense, ele tem superado as expectativas, né? A gente já destacou em outras partidas aqui com quem que o Dorense entrou em campo na nossa transmissão. E que foi uma pré-temporada muito curta. Foram poucos dias de trabalho para o professor Elenilson. Só que ao longo da competição, o Dorense foi se ajustando, foi ganhando alguns reforços. A gente pode citar aqui alguns deles. O próprio Daniel GTA, atacante. Alguns atletas começaram a se destacar, como o caso do Reny Max, que disputa a artilharia do campeonato. Já tem quatro gols somados. E aí hoje a gente vai ter também uma novidade nesse Dorense, justamente nessa fase decisiva. Nessa partida mais importante da equipe na competição. É a estreia do Nixon. Vai utilizar a camisa 10. Ele que já tem passagens pelo Flamengo. Rodou muito futebol aí. Não é aquele cara que fez tantos gols, mas que tem o peso do nome, né? Por ter rodado tanto pelo futebol brasileiro. Ele vai estar em campo. É a estreia dele com a camisa do Dorense. Essa semana, que foi uma semana de trabalho sem muita divulgação nas redes sociais do Dorense. Foi um trabalho mais concentrado ali, já no seu novo gramado, lá no estádio, lá em Nossa Senhora das Dores. E hoje a equipe entra em campo para tentar surpreender o Itabaiana. E confirmar essa boa campanha que vem fazendo aí no Campeonato Sergipano como surpresa, né? Superando as expectativas. Como a própria diretora já falou, a ideia era brigar para não cair de volta para a Série A2. Já conseguiu a permanência e agora briga, quem sabe, para chegar a uma semifinal do Campeonato Sergipano, queridão. Maravilha. Catiane, está aí, né? O Dorense, que tem uma peculiaridade como o Itabaiana, né? As duas equipes ficaram, a maior parte do campeonato, sem poder jogar em casa. O Dorense jogou a última partida da primeira fase e a primeira dessas quartas de final. O Itabaiana ainda aguarda a conclusão da reforma do seu estágio. Bom, o Dorense entra no Campeonato Sergipano visando a permanência, consegue um algo a mais. E, na sua opinião, o Dorense está pronto para, quem sabe, dar esse passo adiante e conseguir uma vaga nas semifinais? Ah, com certeza. O mais difícil o Dorense já conseguiu, né? Se no ano passado a gente teve um Dorense que brigou para não ser rebaixado, esse ano a gente tinha uma expectativa de um Dorense que viria para apenas permanecer. E aí o Dorense vai, surpreende e hoje briga por uma classificação. Então, sim, apesar dos pesares de não ter o estádio em casa, inclusive a reinauguração da reforma, na inauguração da reforma, foi feita contra o Itabaiana em um empate lá no Ariston Azevedo. No jogo de ida, conseguiu mais um empate, também foi um jogo extremamente importante. Então, hoje o Dorense vem pronto mesmo para, quem sabe, conseguir essa classificação. E aí a gente vai ver como é que o Dorense vai se comportar, caso vença hoje, como é que ele vai pegar as equipes aqui da capital nessa fase semifinal. E quem sabe vai ir até em uma final. Muito bem, pré-jogo de quase meia hora para você entrar no clima das quartas de final, valendo a última vaga nas semifinais. Você está ligado, né? Hashtag Sergipão na TV Atalaia, está aí no canto alto da sua tela. A gente curte essa super transmissão em TV aberta. E também no youtube.com.br TV Atalaia com mais de 800 mil inscritos. Está aí no canto baixo da sua tela o QR Code para você estar aí também em multiplataformas. A galera aqui está sempre curtindo, comentando e interagindo. Sempre é importante você colocar o nome da sua cidade para quem vai à sua torcida. Ícaro Novaes está aí, né? Está chegando a hora das equipes entrarem no gramado sagrado da Arena Batistão. Ícaro! Isso mesmo, queridão. Aqui a gente também já percebe o movimento de torcedores do Itabaiana. A gente que tem a informação de que lá no município de Itabaiana, quatro ônibus foram disponibilizados para a torcida tricolor da Serra. A gente fica na expectativa, né? É um feriadão prolongado, tem muita gente viajando. Mas a gente sabe que a torcida do Itabaiana sempre marca, gosta de marcar presença nas partidas, sobretudo quando é um confronto decisivo. A gente tem também aqui alguns poucos torcedores com a camisa do Dorense do outro lado do estádio, até a bola rolar. A gente deve ter muito mais gente chegando aqui, afinal, é confronto mata-mata. Isso tem um peso especial para qualquer tipo de torcida, né, queridão? Maravilha, craque! É o Campeonato Sergipano de Futebol. Até agora, em 52 partidas, foram 123 gols nesta edição de número 101 da história. São 105 anos de Campeonato Sergipano. Bom, até agora, a equipe com o melhor ataque continua sendo confiança com 16 gols marcados e a melhor defesa é a do Sergipo, com apenas 4 gols sofridos. Já temos as duas equipes rebaixadas, né, Atlético-Gloriense e Olímpico. Vamos disputar a Série A2 em 2025. O Olímpico fez o bate e volta, né, subiu esse ano como vice-campeão da temporada passada. Retorna no ano que vem o Atlético-Gloriense, que vinha se consolidando na primeira divisão e foi um ano muito frustrante. É a grande decepção do Campeonato Atlético-Gloriense, Cati? É, a gente até já comentou sobre isso, né. O Atlético-Gloriense tem uma torcida forte, uma torcida fiel. Então, diante da campanha do ano passado, foi uma equipe que foi longe, inclusive. E aí, esse ano, lógico, que os torcedores ficaram extremamente ansiosos, né, para a chegada do Campeonato Sergipano. Afinal, é o único campeonato que o Atlético-Gloriense disputa. E aí, ele faz essa campanha bem abaixo do seu rendimento. Foi derrotas por cima de derrotas e aí consumou no seu rebaixamento, né. Situação que frustrou mesmo os torcedores, como eu já falei, torcedores que sempre lotam o estádio lá no município de Nossa Senhora da Glória. Então, deixou todo mundo bem frustrado por fazer um rendimento bem abaixo do esperado. Pois é, olha, nos últimos 20 jogos deste confronto entre Itabaiana e Dorense, são 8 vitórias do Itabaiana, 9 empates e 3 vitórias do Dorense. O Itabaiana fez 24 gols, o Dorense fez 19. Nas últimas duas partidas disputadas nesta temporada, 0x0, no dia 13 de março, na última partida da primeira fase. E no jogo de ida, nas quartas de final, 1x1. Bom, a gente pega um recorte aí dos últimos 15 jogos, são 4 vitórias do Itabaiana e aí 9 empates, é o resultado mais comum. A última vitória do Dorense foi lá em 2016, 1x2x1, na primeira fase do Campeonato Sergipano, no dia 2, melhor, no dia 6 de fevereiro de 2016. Faz tempo, hein, Catiane, que a equipe do Dorense venceu o Itabaiana, mas hoje, teoricamente, não precisa nem vencer no tempo normal, né, se levar para os pênaltis e passar. Mas, com todo esse retrospecto, o fato do Itabaiana ser o atual campeão sergipano, o favoritismo é do tremendão. É, e tem toda uma questão do peso da camisa também, né, você brigar para se classificar contra o atual campeão sergipano, exerce uma pressão muito forte em cima dos jogadores do Dorense. Entretanto, a gente teve aí uma sequência de jogos, né, Itabaiana e Dorense, e os dois foram empates. As equipes que nem empataram tanto assim no campeonato, as duas vezes que se enfrentaram, saíram com empate, dando um destaque aí para a equipe do Dorense, que no primeiro jogo do mata-mata, estava vencendo o jogo até o final, né, o Itabaiana conseguiu arrancar o empate já nos acréscimos, né, já no finalzinho do jogo. Então, foi uma equipe que conseguiu ser superior no jogo de ida, então, apesar de toda a pressão, apesar do favoritismo do Itabaiana, tem hoje grandes chances também de fazer um excelente jogo. Tá aí, imagens você conferiu do túnel, que vai levar ao gramado da Arena Batição, o Itabaiana vai jogar com camisa branca, como você também conferiu, daqui a pouquinho as equipes em campo, pra valendo aí a última vaga das semifinais, nós estamos mais uma vez repetindo, né, o Campeonato Sergipano já tem o seu primeiro, a sua primeira partida de semifinal, amanhã, 5 da tarde, em Lagarto, Lagarto e Sergipe duelam, e o jogo da volta será no próximo sábado, já dia 6 de abril, Sergipe e Lagarto na Arena Batistão, jogo que você confere ao vivo, aqui, na telinha da TV, Atalaia, lembrando que o vencedor deste duelo joga na próxima quarta-feira, ainda com horário a confirmar, e local, né, independente de ser Dorense ou Itabaiana, o primeiro jogo é dessa equipe que sai de hoje, porque o Itabaiana teve, ou melhor, porque o Confiança teve a melhor campanha na primeira fase, e decide no domingo, dia 7 de abril, às 5 da tarde, a última partida, a última vaga, na grande final. Essa daí, a Thais Lani, ela acabou tendo seu nome vetilado, envolvido numa polêmica, não por culpa dela, né, mas por culpa do tal do famoso áudio vazado pelo treinador do Dorense, o Elenilson Silva, e aí eu queria dar um destaque, né, porque a Thais Lani de Melo Costa, ela tem 36 anos, professora de Educação Física, árbitra FIFA, considerada por muitos a segunda melhor árbitra do Brasil, ficando atrás apenas da Edna Alves, que é do quadro de árbitros da FIFA, e ela trabalha por São Paulo, então, olha, na minha humilde opinião, Catiane, não poderia estar em melhores mãos, né, ela apitou no último dia 20, simplesmente Atlético Mineiro e Santos no Brasileirão Feminino, apitou a Supercopa do Brasil Feminina, então está preparadíssima para fazer um grande trabalho, assim, a gente torce por ela, né, Cat? E tem uma questão, né, você fazer uma avaliação após um jogo, é ok, mas você se antecipar e começar a questionar o posicionamento da árbitra, eu acho que o além disso acabou se excedendo um pouquinho, né, mas enfim, teve chance aí para se reparar, e eu tenho certeza que hoje, em termos de arbitragem, Thais Lani mais uma vez fará uma excelente jogo. Equipes em campo! E a partir de agora a gente acompanha respeitosamente a execução do Hino Nacional Brasileiro, vai rolar a bola para Itabaiana e Dorense! Hino Nacional Brasileiro, 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 Amém. E no Nacional Brasileiro, e a partir de agora a gente põe na tela a escalação do Tremendão. 11 vezes campeão sergipano atual, campeão estadual em busca do Bi. Jefferson é o goleiro número 12, lateral direito experiente Chiquinho joga com a 2. A dupla de zague formada por Gabriel Caram, número 3, e Rony joga com a 4. Cauã, 22, é o lateral esquerdo. Meio campo tem ele, Vitão, que pode ser que esteja sendo o grande destaque do Itaubaiana na temporada, sondado por outras equipes já, inclusive. Bruno Senna, novidade no time 23, Wendel, 16. Na frente, capitão do time experiente Matheus, 41 anos, Cracassus, joga com a 11. O artilheiro é Gustavo Schultz, 19. O meia responsável pelas criações é Clayton, número 25. É o time do técnico Ailton Silva. Vamos agora conferir a equipe do Dorense, que tenta pela primeira vez na sua história chegar a uma semifinal de campeonato sergipano da primeira divisão. Tony, prata da casa, 8 temporadas do Dorense ao goleiro número 1. Outro natural de Nossa Senhora das Dores, Fifiu joga com a 2. Capitão do time José é o zagueiro número 3. Henrique, um dos destaques da equipe, também joga com a 4. Popói, volante, joga com a 5. Jefferson, lateral de, lateral esquerdo, meia dúzia. Rini Max, é o calor da equipe lá na ponta direita, número 7. Álvaro substitui o suspenso. Ladilson expulso no jogo de ida, tem a 8. Cristiano, esperança de gol 9. E estreante da tarde, Nixon, camisa 10 e David, é o 11. Time do técnico, Elenilson Silva. Vamos aos craques do apito. Quarteto cometer aí a responsabilidade de conduzir esse jogo de quartas de final. Toda sorte do mundo para Thais Lani Melo Costa, árbitra FIFA. Ninguém leva esse ser o FIFA no peito por acaso. Árbitra sergipana Thais Lani Melo, assistida por Wendel Augusto Lido, número 1. E José Crispim Neto, assistente número 2. O quarto árbitro é o Pedro Afonso Oliveira. Esse que está aí na sua tela, do lado esquerdo da Thais Lani. Conhecido carinhosamente como o padre do Pedro Afonso, que foi... Entrou de última hora, né, Icaro Novaes? A gente teve uma substituição no quarto árbitro, não foi isso, Icaro? Foi isso mesmo, queridão. A troca na escala aqui, a gente foi informado já aqui, no gramado da Arena Batistão, que haveria essa troca. O Michel Lima, que estaria nessa partida hoje, vai estar na partida amanhã, Lagarto-Segip, a primeira partida da semifinal do Campeonato Sergipano. De 9 graus, a temperatura na capital mais linda do Brasil. Alô, alô, Aracaju. São 79% a humildade resultativa do ar, com ventos de 14 km horários. E atenção, hein? 45% de possibilidades de chuva durante o jogo. O Icaro já falou no nosso pré-jogo, quase meia hora de pré-jogo, né? Que estava aí sentindo algumas gotinhas de chuva. Bom, então a gente tem essa probabilidade, né? Nada mais é do que uma probabilidade, pode acontecer ou não, mas 45% de possibilidades de chuva durante a partida. Esse é Nixon, camisa 10 do Dorense. Aquele mesmo, hein? Nixon está com 31 anos, revelado pelo Flamengo. Jogou aí seis temporadas no time principal do Flamengo. Jogou nada mais, nada menos do que com Ronaldinho Gaúcho, Liedson, Marcelo Moreno e Wagner Love. Ele que depois o Flamengo rodou pelo mundo, né? Jogou pelo futebol da Suécia, jogou em Malta, jogou até no Azerbaijão e na Armênia. Porém, porém, contudo, entretanto, todavia, viu, Cacchini, nas últimas sete temporadas, ele que é atacante, tem apenas dois gols marcados, né? Esses são os números do Nixon. Ele, então, tem mais time do que gol. Nas últimas sete temporadas, rodou América Mineiro, Red Bull Bragantino, ABC, Calmar da Suécia, Portuguesa do Rio, Mostra de Malta, Alast do Azerbaijão, Juazeirense, Petrolina, Parnaíba e Juazeiro. Então, são 11 times em sete anos, dois gols marcados. Cacchini. Que contratação de peso, né? Se a gente for avaliar a trajetória do Nixon, grandes participações, né? Em grandes equipes. E aí vem para reforçar a equipe do Dorense, justamente para brigar aí para essa classificação na semifinal. Porém, é um pouco questionável, né? Muitos times, poucos gols. Ele que joga no setor de ataque. Vamos ver como é que vai se comportar hoje o entrosamento com o Dorense enfrentando a equipe do Itabaiano. O goleirão Jefferson está dando uma arrumada no cadarço. Ali você viu toda a concentração e a fé do zagueirão José. Enquanto o Jefferson está arrumando o cadarço, dá para a gente falar um pouquinho sobre o Matheus, grande Matheus, conhecido como Matheus 99, né? 41 aninhos. Ele tem dupla nacionalidade, né? Fez muito sucesso lá no futebol de Portugal. Jogou por seis temporadas no futebol de Portugal, no Marco. Fez história no Braga e também jogou no Vitória. Passou pelo Divi para o da Ucrânia em três temporadas. Futebol chinês. Está aí no Itabaiana na sua segunda temporada consecutiva. Tem dois gols no campeonato. Dois gols na temporada, melhor dizendo, né? São dois no campeonato sergipano, mais dois na Copa do Nordeste. Um total de quatro gols para o Matheus. Cracaço de bola. Aí na imagem da TV Atalaia, Vitão. Quem sabe o grande destaque até agora do Itabaiana na temporada. Aperte os cintos e vamos juntos. Viver a emoção do futebol. Curtindo a TV Atalaia. Salve, salve. Dá-me campeonato sergipano. Viva o esporte local. Tamo junto, galera. A partir de agora tem bola voando. Vale e vaga na semifinal do Sergipão 2024. 24, Itabaiana e Dorense. A gente lembra que no jogo da ida, lá em Nossa Senhora das Dores, tudo igual. Um para o Dorense e um para o Itabaiana. E não tem vantagem para ninguém. Quem vencer vai enfrentar a equipe do Confiança nas semifinais. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis. Comechando o jogo, já comentaram, dá um pouquinho mais firme, né? Esse nome do jogador do Dorense, do David. Ele que vem aí no lugar do Ladilson. Bom, aí o José vai dar uma olhada ali na bola. Eu pensei que ele já ia dar uma cornetada na bola. Está valendo. Vamos para o jogo. Primeira foto do jogo é a favor da equipe do Dorense. Aí o capitão José joga com a três. Saiu jogando errado. Recuperação de bola do Itabaiana. Caiu nos pés do Clayton. Dispara com ela, dominada pela direita. Faz o passe. Tentava buscar ali o Matheus. Ele conseguiu chegar junto. José caminha com ela. Aí o capitão do Dorense arruma o corpo. Sai jogando pelo meio, perigosamente. Levanta a bola, bico nela, despacha o problema para frente. Domina Reni Maxi. Balança para cima da marcação do Vitão. O Vitão foi bem. Deu um tozinho por baixo. Aí, então... E acabou ganhando a posse de bola para o Dorense. Chamou, falou, craque, Icaro Novaes. Além do Ladilson, que está cumprindo suspensão, foi expulso na primeira partida, né? Entre Dorense e Itabaiana. O técnico Elenilson tem um alto abaixo, que é o meia último. Ele que vem sendo muito utilizado nessa temporada, mas, de acordo com a assessoria do clube, ele está com problemas físicos e não foi nem relacionado. A assessoria não especificou qual foi o problema. O problema, quer dizer. José, de cabeça no meio. Popó. Dele a Reni Maxi. Atrapassagem ali do Guilherme. Ele faz o passe. Nixon toca na bola pela primeira vez. Cria a angulação do Dorense. Acha ali o Popó no meio. O Dorense gira o jogo da esquerda para a direita. A bola chega lá com o Fifil. O Fifil que fez o gol do Dorense. No jogo da ida das quartas de final. Rolou. A direita tentou fazer a finalização. A bola acaba sobrando. Na disputa aérea com o Chiquinho Alagoano. Ele com o Nixon. Chiquinho briga a batalha. A bola acaba sobrando. Para o Jefferson. Pisa na bola. Faz o passe. A Reni Maxi. Ente a linha de fundo. Reni balança para cima da marcação. Fez um, dois. Invadiu a área. A Reni Maxi conseguiu um toque, mas sem força. Chegou pela primeira vez aí o Dorense. O goleiro Jefferson é acionado pela primeira vez. O Dorense fez boas triangulações em Cati. Vai chegando bem. O Dorense vem nesses primeiros minutos de jogo mostrando que está querendo o jogo. Que está querendo vencer. Principalmente esse jogo. E aí tem feito algumas triangulações muito bem feitas. Inclusive. Muito bem ensaiadinhas. Muito bem treinadas. E aí vai chegando. Já levantando um pouquinho de perigo para cima do Itabaiano. Rony abre o jogo lá pela esquerda para Cauã. Recolhe. Faz o toque. Busca Cleiton. Se movimentando bastante. Vai ali na tabelinha legal. Linha de fundo. Levanta a cabeça. Outra passagem pelas costas da zaga. Bom passe. Mas melhor ainda a interceptação. Em abril com um passo legal o Henrique. Contra-ataque do Dorense. Dispala pelas quebradas da direita. Equipe do Touro. O Agresse levanta a cabeça. Faz o passe forte demais. Não vai chegar o Cristiano. É. Foi a transição rápida. A equipe do Dorense quase quase conseguia chegar pela segunda vez. Futebol na TV Atalaya. Sua paixão em campo. Netiz. Sua internet 100% sergipana. Aí o Itabaiana cobra tudo de neta rápido. O Dorense posiciona suas peças, mas não dá aquele abafo na saída. Então o Itabaiana tem tranquilidade para jogar com o Wendel. Olha lá o Cristiano dando um calor para cima do Bruno Senna. Ele acaba recuando a bola. Que já volta para a direita com o Chiquinho. Agora defende com minhas médias a equipe de Nossa Senhora das Dores. Gabriel Caran. Faz o passe por baixo. Tenta furar o bloqueio vermelho. Passe sem direção. Faz a cobertura. Aí o capitão José. Fatiada na bola para o Reni Max. Mas chegou arrepiando tudo ali. O Bruno Senna. E falando um monte com seus coleguinhas. Primeiros movimentos. No jogo da volta das quartas de final. Amanhã tem o primeiro jogo já das semifinais. Lagarto e Sergipe começam a decidir. Uma das vagas na grande final do Sergipão 2024. E no próximo sábado. Sergipe e Lagarto. 4 da tarde ao vivo. Na telinha da TV Atalaya. Imperdível. Daqui a pouquinho os alôs. Já já tem alô de milhões. Daqui a pouquinho a gente dá aquela passada massa. Lá no YouTube. Jefferson. Gira para cima da marcação. Corre na contramão. Recomeça tudo até o capitão José. Aí o goleiro Tony. Participa do jogo pela primeira vez. Sendo que com os pés. Aí é nossa! Pateada na bola. Quem vai nessa primeira bola. Chega ali. Arrepiando o Chiquinho. A bola para trás. Agora sim. Gabriel Caran de cabeça. Vitão. Cochilou. Recuperação do Dorense. Para Mixon. Girou. Levantamento forte demais para o Cristiano. Sai do gol o goleiro Jefferson. Sentiu ali o Gabriel Caran. numa disputa aérea. Entre ele e o Cristiano. Qualquer choque de cabeça, né? Merece uma atenção especial. Sempre é por isso que a Thais Lamy para o jogo. E faz ali com que a rapaziada, especialmente o Gabriel, tenha assim o seu atendimento. Gente, olha. Amanhã, três e meia da tarde, no programa Hora do Faro, você vai conhecer o seu Edu. Um senhor de 62 anos que dança rocha como ninguém. Além de participar de desafios, além do prêmio, ele vai reencontrar uma pessoa muito especial. Não perca. Amanhã, na Hora do Faro. Turma boa. Enquanto o Gabriel está ali se restabelecendo, né? Na primeira fase, o Itabaiana conquistou aí a quarta melhor campanha. Foram 14 pontos em nove jogos, com quatro vitórias, dois empates e três derrotas. Fez 12, tomou 10. Terminou a primeira fase com um saldo positivo de dois gols. Já o Dorense terminou justamente uma posição abaixo. Em quinto lugar, com 13 pontos nos mesmos nove jogos. Foram quatro vitórias, um empate e quatro derrotas. Dez gols feitos, 12 sofridos. Menos dois de saldo na primeira fase para a equipe do Dorense. O jogo já ficou parado aí um tempinho, né? Mas o Gabriel Caran já está ali no canto baixo da sua tela. Camisa três voltando a campo. Tudo ok com ele. Bruno Senna entre os dois zagueiros. Vem buscar a bola ao 23. Novidade na escalação do Ailton Silva. Itabaiana ainda não conseguiu achar essa bola entre linhas, né? Dorense, nesses primeiros movimentos, marcando bem essa bola. Só que errou a saída ao Jefferson. Clayton vai na corrida. Linha de fundo. Breca fica sem opções. Recua para Chiquinho na entrada da área. Fez o passe. Deu um tapa na frente, Matheus. Bem, José. E sai jogando na moral, com categoria. Mas deu meio na podra ali, né? Porque tinham três do Itabaiana marcando. O Álvaro, ele se virou do jeito que deu. Matheus, Álvaro. Busca jogo, Renny e Max. Marcação dobra para cima dele. Itabaiana aperta a saída. Aí o Jefferson. Cavou uma falta. E a falta marcada, hein? Estava ali cercado por dois jogadores do Itabaiana. Estava na ruim para o Jefferson. Deu aquela cavada monstro e se deu bem. Futebol na TV Atalaya. Sua paixão em campo. Ótica Santana. Tradição de qualidade. Patrimônio de Sergipe. A gente vai conferir no replay, ó. Ó o Jefferson. Um, dois. Sei não, hein? Deu uma forçadinha ali na barra o Jefferson. Do ângulo que a Thaís Luna Itaba. Ela achou falta. Vai ser cobrada pelo goleiro. Tony. Despacha para frente. Eu não sei se essa bola já não ia direto para fora, viu, Cate? Mas, claro, né? O Chiquinho estava na dele. Raspou de cabeça. Ela foi na direção contrária. O primeiro escanteio do jogo é a favor do Dorense. Oito minutos de bola rolando. Pauco maior do esporte. Sergipano. Arena Batição. Vale vaga nas semifinais. No campeonato sergipano de número 101 da história. Reni Max, número 7. Vai que cola na bola parada. Levantamento na boca do gol. Quem sobe? A bola está viva e sai lá do outro lado. Novo escanteio para o Dorense. Novo escanteio para o Dorense. Gabriel Caram subiu. Tocou de novo na direção contrária. E lá do outro lado que vai buscar a bola para fazer o cruzamento é David. Número 11. Canhotinho. O Itabaiana se defende com todo mundo. Dentro da sua área. Os 11 jogadores do Tremendão. O Dorense tem que estar na bola parada. E David concentrado. Caprichou. A bola aberta. Jefferson sai do gol de soco. Mas já tinha ali, né? Atropelamento do Popó. Para cima do jogador do Dorense. Falta marcada pela Thais Lani. Primeira falta do Dorense no jogo. Nove minutinhos. Tinha uma posse de bola um pouquinho maior para o Dorense. Talvez, Catiane? Sim. A gente vê a equipe do Dorense com mais entrosamento dentro de campo. Está tendo mais domínio de bola. A posse, consequentemente, tem sido a favor do Dorense. Outro detalhe interessante também é que o Itabaiana ainda não conseguiu se encontrar em campo. E aí, todas as vezes que tenta sair jogando, o Dorense faz a interceptação muito bem feita lá. Mais uma vez. Faz essa interceptação e aí não permite que o Itabaiana avance, né? Por isso que a gente percebe que o Dorense está muito mais entrosado dentro de campo. E exercendo uma certa superioridade, ao menos nesses primeiros quase dez minutos aí de primeiro tempo. Rony busca jogo pela esquerda com o Cauã. Tenta fazer o passe entre linha. Chegou arrepiando ali o Henrique por trás, né? Falta marcada em cima do artilheiro Gustavo Schultz. Jogou com poucas faltas até agora. Segunda do Dorense, o Itabaiana também marcou duas. A Associação Olímpica de Itabaiana, o tremendão, o tricolor da Serra. Atual campeão sergitano buscando o bi. Bola pelas quebradas da esquerda. Passe mais atrás. Cauã chama o jogo, busca um pouquinho mais atrás. Bruno Senna. Que bola maravilhosa! Chega bem nas costas. Vacilou. Está valendo. Tira de qualquer maneira. A bola ganhou mais altura do que distância. Falta de ataque marcada ali do Cleiton em cima do Henrique. Terceira falta do Itabaiana no jogo. Aí o goleiro Antônio falando com o seu zagueiro, né? Tentava dar aquela pifada, né? Um bom passe do Bruno Senna. Tentando ali furar as linhas defensivas da equipe do Dorense. Quase onze deste primeiro tempo. Uma galera curtindo a transmissão. E daqui a pouquinho tem um alô de milhões, hein? Lembra sempre de falar o nome da cidade de onde você nos assiste. Para quem vai a sua torcida. Quase mil e quatrocentos aparelhos conectados de forma simultânea. Aí a bola passa por todo mundo. Gabriel Caram. O goleirão Jefferson saía. O Caram se garantiu, né? De canhota, manda para o lado. Gabriel Fonseca está com a gente. Manuel Oliveira. Marcos Freire 2. Aquele abraço para você, queridaço. Galera do perfil KNG. Obrigado pela companhia. E o Marcos Jesus está apostando em vitória de 1x0 do Itabaiana. Vamos ver o Nixon. Girou. Cristiano bateu. A bola acabou explodindo ali. Na zaga. A primeira finalização, entre aspas. O árbitro assistente número 2, José Crispim, tinha dado um escanteio, né? Mas a bola foi direto para fora mesmo. A finalização mascada ali do Cristiano. O Nixon pedia. Vamos ver o Dorense. Posiciona a galera um pouquinho mais à frente. Gabriel Caram. Tem dificuldade. Aí ele é obrigado a quebrar para frente. José. E agora ganhando todas. De canhota devolve o problema. Caram de cabeça. Amortece Álvaro. Bom passe para o Nixon. Tentou descolar para o Reni Max. Botou na frente. Falta. Falta. E primeiro cartão amarelo do jogo. Passe do Nixon. O Reni já tinha deixado o Gabriel Caram na saudade. E seria ali, viu, Cátia? Uma oportunidade preciosa para o Dorense. Pois é. O Caram não conseguiu acompanhar a velocidade do Reni Max, da equipe do Dorense. E provocou essa falta. Quebrou aí uma sequência perigosa para a equipe do Dorense. Que agora vai ter uma chance na bola parada. Vamos ver como é que vai se comportar as equipes. É o chamado cartão providencial, né? Porque o Reni ia ficar numa situação privilegiada. Nixon conversa algo ali com o David. O 10 de direita já até saiu da bola o Nixon, né? Deixou para o David. Pode vir alguma jogada ensaiada. Todo mundo do Itabaiana na defensiva. O Dorense tem mais uma oportunidade na bola parada. Caprichou na marca do pênalti. Quem sobe de cabeça para cortar? A bola está dentro da área ainda. Na marca do pênalti. Tira, Vitão. Manda para o alto. O último homem é o Jefferson, que não foi na bola. Toca para o lado. Tenta colocar no chão. Aí, David. No círculo central. Olha o David. Opa! Olha para um lado e tocou para o outro. Fifi. Joga à vontade o Dorense nesses 13 primeiros minutos. David clareou. Falta! Mais uma falta cometida pelo Itabaiana Quinta, hein? Está à vontade o Dorense em campo, não está, Catiane? Muito, muito à vontade. Jogando tranquilamente. O Itabaiana não consegue fazer as marcações. Não consegue concluir um passe entre linhas. E aí, está deixando o Dorense livre para jogar. E aí, para tentar controlar a situação, Itabaiana tem provocado essas faltas, que é o que a gente tem visto. O jogo está sempre parando com o Itabaiana marcando faltas em cima da equipe do Dorense, que joga tranquilamente, tem domínio quase total aí de bola. Bom, é uma falta na intermediária. O Nixon está arrumando num carinho, né? Vamos ver. A gente está vendo aí o replay, né? A falta clara. Voltando com imagens ao vivo. Do lado dele está o capitão José. O zagueirão Henrique está passando ali para a área. Vamos lá. Nixon fez o passe. Bico da grande área para o David. Balança para dentro. Levantamento na boca do gol. Jefferson sobe! De soco. A bola sobra para a Renny Max. Dominou no carinho. Clareou a perna esquerda. Deixou na saudade jogadaça do Renny. Bateu para o gol. Explode na marcação. Só que ele deu uma falta do Renny. Falta do Renny em cima da marcação, né? É. Vamos lá. A gente vai tentar achar o replay. Para que o torcedor possa acompanhar ali o que especificamente a País Lani marcou, né? Futebol na TV Atalaya. Sua paixão em campo. Bané Zicard. O cartão do Sergipanos. Vamos conferir, ó. Que domínio do Renny, hein? Ele traz para a canhota. O Bruno dá um carrinho. É. Bate a perna esquerda. Acho que até o joelho ali, né? No rosto do Bruno Senna. Talvez ele não tivesse intenção, né? O jogador já tinha feito drible, inclusive. Mas há o contato, né? Sem querer também é falta. Vamos ver o Dorence tentando chegar de novo. Cristiano gira para cima da marcação. Nixon estica para o Renny na correria. Mas aí o Chiquinho protege. A bola acaba saindo. É um tiro de meta mais um para a equipe do Itabaiana. Turma, domingo espetacular. Amanhã, logo após o Paulistão, Roberto Cabrini entrevista Milton Neves. O jornalista esportivo fala da morte da sua esposa, da luta contra a depressão. E conta detalhes do prejuízo milionário que teve após um golpe. Não perca amanhã no domingo espetacular. O Dorence já se recupera. Daqui a pouquinho tem mensagem do Zap. Deixa eu ver aqui esse giro para cima da marcação. Recuperação do Itabaiana. Deixa eu ver essa bola por baixo. Henrique, bem. O touro hoje vai surpreender, eu acredito. Para cima, Dorence. É o Caio. Caio está aqui na capital mais linda do Brasil. O Aracaju participando, mandando mensagem no Zap. Obrigado, Caio. Tamo junto, queridaço. Mande você também a sua mensagem. Participe interagindo com a TV Atalaia. Sempre dando aquela moral para o nosso torcedor. Inversão de bola. Aí Jefferson antecipa a saída. Canduz na canhotinha. Pisa, breca. Toca pelo meio. Até Álvaro. De Álvaro para Rene. Balança para dentro. Faz o toque. Popó de primeira. Jefferson de novo. Bom passe. Álvaro levanta a cabeça. Nixon de primeira. Botou na correria para o Cristiano. Rode e tira de qualquer maneira. 16 minutos e meio. De um Dorence à vontade no gramado da Arena Batistão. Aí Rene. Um, dois para trás. E agora, hein? Contra-ataque do Itaú Baiana. Bruno Senna. Recuperação. Deu por baixo ali. Bom passe nas costas da zaga. Buscando toda a categoria e habilidade de Mateus. Botou na frente. Henrique. Henrique bem. Aí tenta sair jogando. E sai jogando. Na moral. Nixon. Tentou o passe ali. Deu uma emocionada agora. Acabou saindo por baixo. 17. Chiquinho. Ponta de chuteira ali para o Vitão. Chega por baixo. Arrepiando o Rene. Lateral mais um para a equipe do Itaú Baiana. Que tenta encontrar o seu jogo, né? Até agora o Tremendão de desarmes, de nenhuma finalização. O goleiro do Tônio é um mero espectador da partida. O goleiro do Dorense. O Itaú Baiana só teve posse aí, ó. Nasceu o campo de defesa com os zagueiros. Olha só essa bola do Rony pela madrugada, hein? Eita, nossa. Deu uma bugada ali do zagueirão do Tremendão. Que que é isso, Brasil? Passe pelo meio do Álvaro. Com espaço. David vai trabalhar na canhotinha. Boa bola. Nixon, entrada da área. Bateu para o gol. Bateu em cima do Cristiano. Eu não sei não, hein? Essa bola foi num capricho do Nixon. Gustavo Schultz. Clayton. O Nesse já se recompõe. Inversão de bola. Será que chega? Será que chega? Chegou. Evita a saída da bola. O Wendel vai no X1 para cima do Fifi. Botou na frente e correria. Tinha oportunidade de cruzar. Vai de novo para o drible. Cruzamento na boca do Gontoni. Chega pela primeira vez o Itabaiana Kátia. Aos 18 do primeiro tempo. Pois é. E chega mal, né? Fez aí... Conseguiu levar a bola até o seu setor de ataque. Mas na hora de fazer um cruzamento, faz um cruzamento ruim. Nem mandou direto para o gol. Também não conseguiu tocar para ninguém. E aí vai... A situação do Itabaiana vai se complicando, né? Afinal, a gente tem a equipe que não conseguiu até praticamente 20 minutos de jogo. Ainda não conseguiu se encontrar em campo. E por falar em campo, a gente tem até... O Itabaiana jogou o início da temporada na Arena Batistão. Diferente da equipe do Dorense. Então era o lance... Deixa eu ver o Rene. Foi no X1. Um abriu, fez o passe, entrada da área. David de primeira tentou a finalização de direita, que não é a melhor, né? A bola acabou explodindo na zaga. Quando vê o Dorense com a posse, Popó. David tenta na tabelinha recuperação do tremendão. A bola sobra para o Vitão pela madrugada, hein? Galera cabelo cada par... Um dá um toque, o outro recebe de volta o pedido de desculpas. Cumprimentando, Cati. Como eu estava falando, né? O Itabaiana conhece um pouco mais a Arena Batistão que a equipe do Dorense. Porque estava jogando no início da temporada aí. Então, pela lógica, o Dorense enfrentaria um pouco mais de dificuldades em termos de campo. Mas o Dorense está jogando livremente. Está encontrando todos os espaços que o Itabaiana está deixando. E está partindo para cima. Mais uma vez. Reni tocou. Linha de fundo forte demais para o Jefferson. Chiquinho. Nada marcado, hein? Escanteio para o Dorense. O Chiquinho protegeu. Esperando ali que a bola de repente saísse. Ela perdeu força. É mais um escanteio para o Dorense. O terceiro deste primeiro tempo com 20 minutos. Está à vontade. O touro do Agreste. Bicampeão da Série A2 do Campeonato Sergipano. E que busca chegar a uma semifinal da Série A1 pela primeira vez na sua história. Reni Max vai fazer aí a cobrança do escanteio pelo lado esquerdo de ataque do touro. Lado direito da defesa do Itabaiana. Gesticula. Vai que cola na bola parada. Levantamento na boca do gol. Jefferson de soco. Tem jogador do Itabaiana caído. Matheus ajuda na defensiva. A bola sobra para o Wendel. Tenta puxar o contra-ataque. Vai no X1 para cima do Álvaro. Ainda o Wendel. Rente a linha de fundo. Melhor, rente a linha lateral. Perdão. Recomeça tudo. Futebol na TV Atalaya. Sua paixão em campo. Compre na comercial Aliança pelo WhatsApp. 3045 3055. Vamos embora. Daqui a pouquinho tem um Alô de Milhões, hein? Galera que está aí participando e interagindo também na segunda tela. Moçada mandando mensagem aqui no YouTube da TV Atalaya. Já passamos dos 812 mil inscritos. Só falta você. Ó, já chega dando um joinha na transmissão. Dá essa moral pra gente, tá? Porque aí mais pessoas vão ser alcançadas com a nossa transmissão. Falou, então dá aquele joinha legal e se inscreve no nosso canal. Ó o Itabaiana. Querendo colocar emoção em campo. Aí o Tom Silva, ele está sem saber o que gesticular. O treinador do Itabaiana. O Jefferson, a gente lembra, né? No clássico contra o Lagarto. Aquela saída de bola que acabou originando o primeiro gol do Lagarto. E acaba caindo o goleirão do Itabaiana. Vai daí, craque ícaro. Havia uma agonia aqui no banco do Itabaiana porque o Jefferson já havia sinalizado que queria atendimento, mas ninguém da arbitragem tinha paralisado o jogo. Por isso o Jefferson deu esse toque curto e a zaga ali do Itabaiana jogou pra fora aqui pra que o Jefferson pudesse receber esse atendimento médico. Também está sendo atendido agora. Pra precisar ser com tanta emoção, né? Já pensou. Ainda mais com o histórico, né? A gente teve aí o clássico Itabaiana e Lagarto. Aquela entregada, né? Que o Jefferson deu. O famoso bago. Pois é. Bom, se não foi oficialmente, mas todo mundo já veio, né? Dar aquela hidratada. A equipe do Dorense conversando com o Elenilson Silva, principalmente o Nixon. Catirana, 22 minutos de um domínio do Dorense. Total, total. Desde o início do primeiro tempo que quem está indo pra cima é o Dorense. Quem está partindo pro ataque é o Dorense. E quem está criando jogadas promissoras, levando perigo de gol, é a equipe do Dorense. Do outro lado, a gente tem o Itabaiana que está muito mais tentando se encontrar em campo. Não está conseguindo criar nada. Nem chegou praticamente do outro lado. O goleirão, o Tony, da equipe do Dorense, nem trabalhou. Deve estar lá tranquilão, de braços cruzados, esperando a sua hora pra poder trabalhar. A Itabaiana não conseguiu encontrar a sua equipe. Não conseguiu ter entrosamento. Está muito mais tentando furar e tomar mesmo essa posse de bola da equipe do Dorense do que qualquer outra coisa. Falta marcada em cima do Nixon. Falta em cima do 10 do Dorense. E a sexta cometida pelo Itabaiana. Dá tempo de mandar uns alôs? Então vamos lá. Não dá não, porque o Dorense cobrou rapidinho. Rene Max vai no X1. Linha de fundo. Balançou pra cima do Chiquinho. O cruzamento. Bem, bem. Interceptado ali pelo Bruno Senna. Vai fazendo um bom jogo ali. O volantão da equipe do Itabaiana. Chegou por baixo na cobertura. Futebol na TV Atalaia. Sua, rapaz, chega em campo. Há 40 anos, a Plamed está sempre com você, Sergipano. Acesse nosso site, plamed.com.br e confira nossas novidades. Plamed, pra toda a vida. Duelo entre o quarto e o quinto colocados na primeira fase do campeonato Sergipano. O Itabaiana terminou em quarto, o Dorense em quinto. Por conta disso, o Itabaiana decidindo com a vantagem do mando de campo. No jogo de ida, duas semanas em dores 1x1. O Dorense saiu na frente aos 47, né? Do primeiro tempo com o gol do Fifi. E tomou um empate aos 46 do segundo tempo. Jogando com um homem a menos. E a equipe do Itabaiana vem se desgastando. O 20º jogo na temporada. Jogou uma vez pela Copa do Brasil. Jogou oito vezes pela Copa do Nordeste. Entra em campo hoje pela 11ª vez pelo campeonato Sergipano. O Dorense disputando apenas a elite do futebol sergipano. 24,5. Rony faz o passe entre linhas. Gustavo já erra mais uma. Aí David faz o passe pra Popó. Dele a Álvaro. Domínio do Dorense nesses primeiros 25 minutos. Jefferson abre pela canhota. Busca o jogo para Renny Max. Deu e foi receber, hein? Nixon, Jefferson. Linha de fundo. Cruzamento na boca do gol. Passa por todo mundo. Só tinha o Cristiano que estava pedindo bola. Mas ali no primeiro pau. O Itabaiana tenta sair. Mas a bola já volta de novo. Posse do Touro. Fifi. A maioria das jogadas do Dorense pela esquerda. Agora vem pela direita. David Breca. Trabalha na canhotinha. Levanta a cabeça. Toca aí na roda gigante com o capitão José. Dele a Álvaro. Com certo espaço na intermediária. Pisa o pé. Passa por cima da bola. Renny. Consegue dominar a bola. Ameaça o toque. Cruzamento na boca do gol. Toque pra trás. Escanteio para o Dorense. O quarto. Foi o Cauã que tocou. Olha o Elenil. Você vai tomar até uma água pra respirar, né, professor? Bota até um açúcar aí nessa água. Pra dar uma acalmada, né? Olha só o Cauã. Fogo amigo, hein? O Jefferson entregou pra Deus. Se fosse na direção do gol, não sei não, hein? Quarto escanteio para o Dorense no jogo. Vamos conferir no replay? Olha lá, o cruzamento do Renny. É porque ele veio na disputa, né? Ficou difícil realmente pra ele. Voltamos com imagens ao vivo. Faz o toque. José bateu pro gol. Defesaça do Jefferson. Quase, quase abre o placar o Dorense na finalização do zagueiro e capitão José. Aos 26 do primeiro tempo. Aí o José junto com o Bruno Senna na área. Escanteio mais um pro Dorense e o quinto no jogo. David na bola. Vai que cola na bola parada. Levantamento na boca do gol. Bem, Rony. O primeiro pau ele despacha de cabeça. Vai sobrar pro próprio David. Ele acaba deixando a bola sair em lateral. Cobra rapidinho. Busca Nixon. Faz o tapa na bola buscando o Fifi. O protege Rony. Ela sai e é tiro de meta para o Itabaiana. Futebol na TV Atalá e a sua paixão em campo. G Barbosa. Entre um lance e outro, seu desconto tá garantido. Use o cupom Futebol15 no site. Tá Islany Melo em destaque pra você. O Jefferson dando um joinha. E ó o Vitão. Ó o Vitão. Com emoção, hein Vitão. Correndo na contramão a Bruno Senna. Ele que desce, né? Pra fazer uma linha de três na saída. De olho em todos os lances na TV Atalá. Será que hoje tem espaço pra chocolate? É o Júnior de socorro. Galera de Help City nunca decepciona. chamando no zap aí 9652-0105. Já salva nos seus favoritos. Pra você participar sempre. Catini, você é uma pessoa fitness, né? Não é muito adepta a chocolates. E o jogo não parece também ser. A não ser que a gente tenha uma grande surpresa, né? Pois é. Mas nesse periodozinho assim de Páscoa, a gente sai da dieta, né? Bem tranquilamente. Deus perdoa, né? Deu mole ali o Henrique e acabou cedendo o primeiro escanteio do jogo pro Itabaiana, né? Aí o Henrique, ó. Fui tomar uma água também, dá uma hidratada. Não chegou por méritos, né? Mas tem oportunidade na bola parada o Tremendão. Coloca a artilharia aérea na área do goleirão Tony que tá ali. Dando as instruções pra sua equipe. Levantamento na boca do gol. Passa a esquerda do goleiro Tony! Gustavo Schultz ou foi o Caram? Fiquei na dúvida de quem conseguiu finalizar. Foi um tiro de cabeça. O levantamento do Matheus também foi qualquer coisa, né? E a primeira finalização do Tremendão num escanteio originado de uma bobeira do zagueirão Henrique. Quase, quase. É o tal do futebol, né, Catiana? A injustiça passa longe. Pois é, porque se a gente for dar o mérito, o mérito hoje, claro, que é do Dorense, que tá muito superior em relação à equipe do Itabaiana. Mas aí numa bobeira dessa, cede o escanteio. O Itabaiana fez, né, essa cobrança muito bem feita. E levou perigo, hein? Na hora que você gritou aí, se a gente não presta bem atenção na imagem, até penso que a bola teria entrado ali na trave, né? Mas aí, ó o lance. Deixa eu ver o Reni. Vai no X1. Marcação dobra pra cima dele. Aí, Nixon. Cleiton, tá se entendendo bem com o Reni. Marcação de novo, dobra pra cima dele. Pediram a falta, nada feito. Vitão. Vitão é grande, né? Então tem a imposição física além da categoria. Mas depois deu uma folgada ali o Cleiton. Parou, chamou, a falta veio. Esperou o contato, o contato veio. O Cleiton reclamou, não concorda. É a sétima falta da equipe do Itabaiana. No jogo, falta a favor do Dorense. Vamos dar uma moral pra galera? Simbora. Miguel Menezes, hein? Viçosa nas Alagoas, torcendo pelo Dorense. Quem também tá com a gente? É o Reginaldo da Silva em Lagarto, assistindo a transmissão. Valeu, Reginaldo. Aquele abraço pra você, queridaço. Tem muitos torcedores do Sergipe aqui no chat, dizendo que a galera do Dipão vai descer em peso amanhã pra Lagarto. E amanhã, primeiro jogo da semifinal. Lagarto e Sergipe, 5 da tarde. O Barretão vai tá lotado, com certeza. Vem bola na área, 30 do primeiro tempo. David e Rene. David deu uma fatiada na bola, mas aí, vai. Aqueceu o velho do Jefferson, né? Sai jogando rapidinho. Tenta dar uma acelerada ao Wendel. Ele vai contra a marcação do Álvaro. Já rompe a linha aqui de vídeo gramado. Bota na correria, pra cima do Álvaro. Vai doendo o Wendel. Vai dobrar a marcação pra cima dele. Já chega o José. Grande jogada do Wendel, mas foi na persistência ali do Álvaro, sem falta. Rota, rouba, limpa a bola pra equipe do Dorense. Com o espaço, mas o jogo tá parado, né? Jogo parado aí pela Thais Lani. Aos 30 deste primeiro tempo. Reis, edição especial nesta segunda, 9 da noite. Você fica com a edição especial da série Reis. E dia 22 de abril, estreia a décima temporada. Somente episódios inéditos. É o Cristiano que tá sentindo lá, Ícaro. E quem não tá sentindo, é o Dorense que tá à vontade em campo. As reações dos treinadores à beira do gramado até agora, craque. Queridão, é o Popó. Popó, ele no lance lá, na aérea, ele já não voltou pra marcação. Ficou caído ali na área do Itabaiana. Eu confesso que eu não vi se foi uma dividida, se foi sozinho. Ele tá ali com a mão no rosto. A equipe médica já está em campo atendendo ele. Popó, camisa 5 do Dorense, tá lá recebendo atendimento médico. Vamos lá. Futebol na TV Atalá e a sua paixão em campo. Maratá, o melhor que há. Bom, o jogo vai recomeçar. A gente fala mais uma vez dos últimos confrontos. As maiores goleadas, né, nos últimos 24 anos desse confronto. Ou seja, no recorte deste último, deste século, né, que estamos. O Itabaiana teve um 4 a 0 contra o Dorense no Campeonato Sergipano de 2003. E nesse mesmo Campeonato de 2003, o Dorense devolveu com 5 a 2, né. Então foram as maiores goleadas do confronto Dorense e Itabaiana. Itabaiana e Dorense nesse recorte aí dos anos 2000. Vitão, recuperação de bola. Faz o passe. Aí o Sabo Schultz se mexe e toca forte ali pro Cleiton. Chegou bem. Olha, o José vai fazendo um jogo de exceção, hein. Que atuação até agora do hoje capitão da equipe do Dorense. Passe pela canhota. Com espaço pro Nixon. Ele conduz com ela. Lá vem o 10. Toca curtinha. Faz o passe entre linhas. Clareou. Álvaro bateu. Álvaro explodiu. Nazaga vai evitar a saída. Ali o goleirão Jefferson. Cata firme é dele. Ele abre os braços ali. O Álvaro, ó. Sinalizando alguma coisa ali. O Jefferson não tem pressa. 33 do primeiro tempo. Galera, na ida em Nossa Senhora das Dores. Dorense 1, Itabaiana 1. Persistindo o empate hoje. A decisão vai para os pênaltis. Pra ver quem começa na próxima quarta-feira decidir uma vaga na grande final contra o Confiança. Que terminou a primeira fase em primeiro lugar e avançou direto às semifinais. O Itabaiana tenta sair. Dorense com marcação média. Vai conseguindo amular o Tremendão. Popó tenta por baixo. Consegue a recuperação de bola. Lá vem o touro. Marcação contra 3. Popó de canhota. Tinto tapa na frente para o Rene. Bola foi forte. Mesmo assim o Caram recua para o Jefferson. Olha o goleirão do Itabaiana. Fez o passe curtinho. A Gabriel Caram. Bem, o Chiquinho. Deu uma ginga de corpo para cima do Nixon. Já deixou a marcação para trás. Passe por elevação. José protege mais uma. Para cima do Matheus. Esperou o contato. O contato até agora não veio. José corta para dentro e sai jogando na moral. E depois, o Bruno Senna apontou a bola. Mas deu no tornozelo do coleguinha. Mais uma falta marcada. Futebol na TV Atalaga. Sua paixão em campo. Aluguéis de kart. Agende seu horário. Alphacart. Venha sentir essa emoção. Edson Alves. É torcedor do Confiança e hoje está torcendo para o Dorense. Mora no bairro Japãozinho. Aqui em Aracaju é natural de Laranjeiras. Um abraço para você, Edson. Luiz Carlos Souza. Dizendo que o galera do Sergipe traz o Rene para jogar no jipão. Todo torcedor tem um pouco disso, de gerente de futebol. Olha ele com a bola. Rene Max. Um, dois. Para cima da marcação. Esconde a bola. Vai para o lado. Vem para o outro. Acha um bom passe entre linhas. Popó, clariou. Bateu. Jefferson. Uma bomba do camisa 5 do Dorense. Com essa quinta finalização do Touro. E o Jefferson vem de novo. O goleiro do Itabaiana. Aos 35 do primeiro tempo. Fazendo outra linda defesa. Aperta a saída de bola. Vili escou por baixo ali. Aí acabou fazendo duas faltas. O Jefferson. O meia dúzia do Dorense. A sexta falta do Dorense no jogo. Katiane. 35. O primeiro tempo está indo embora. E um domínio quase que absoluto do Dorense. Zero criações, praticamente, da equipe do Itabaiana. No início do primeiro tempo, no início do jogo, a gente tinha o Itabaiana que estava com dificuldades até na saída de bola. Corrigiu isso, mas em compensação, o seu setor de meio de campo não cria nada. Destaca aí para o Clayton, que é o meio de criação. Ele que deveria estar fazendo essa bola chegar até lá, o setor de ataque. E ele não tem feito isso. Recebe a bola e logo em seguida perde. E não consegue criar nada para a equipe do Itabaiana. E vem o Dorense sempre pela esquerda, com a dupla Nixon e Rene. Aí Jefferson faz o passe com o Popó. Dele a Álvaro. Tenta ali achar o Cristiano. Tira de qualquer maneira a Gabriel Caram. Na disputa aérea ali do José Falta. Falta ali do Gustavo Schultz. A nona falta do Itabaiana. Thais Lannimelo apontando ali o local exato. Onde a bola deve ser cobrada. Hashtag Sergipão na TV Atalaia. Sábado de Aleluia. Estamos juntos no horário nobre do futebol segipano. Nove temporadas consecutivas da TV Atalaia. Prestigiando o esporte local. Aí o Ailton Silva pensativo. De poucas reações. Daqui a pouquinho vou até pedir para o Ícaro trazer as reações dos treinadores à beira do gramado. Domina Nixon. Marcação dobra para cima dele. Lateral para o Itabaiano. Pela reação dos jogadores. Lateral para o Itabaiano. Um salve aqui para o Fernando. O Fernando disse que o time do Itabaiano é muito fraco. Dá pistola aqui. Dizendo que fez uma péssima campanha na Copa do Nordeste. E que é um time limitado. Está na bronca aí o torcedor. José Rocha. Também na bronca com o Itabaiano. Dizendo que o erro da diretoria foi ter tirado o Ferreira. Treinador campeão da temporada passada. Renato Fernandes. Um abraço para a galera de Tobias Barreto. Veja um subestado. Ih! Rony veio por baixo. Aí o David esconde a bola. Faz o toque a Popó. Popó Bosca. Mais uma vez. Rene Max. Lá vai o Rene. No X1. Clareou. Mais um para trás. O toque. Tentava o David. Interceptação do Vitão. Dele para Matheus. Deu e vai para receber. Gustavo. Ultrapassagem do Matheus. Ele contra o Jus. É mais uma para o zagueirão do Dorense. Pediu a falta ali. O José não marcada pela arbitragem. Cobrou rapidinho o Matheus. Gustavo. Levantamento no segundo palco. Quem chega? O Wendel. Domina dentro da área do Dorense. Faz o cruzamento na boca do gol. Toque de cabeça. Gol! 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 Arrepia Itabaiana. Arrebenta Gustavo Schultz. Aberta o placar aos 38 minutos do primeiro tempo. Agora Itabaiana 1. Dorense 0. Catiane. A gente bem falava que o futebol não é um esporte muito justo, né? Em termos de campo. E aí a gente vê o Dorense, apesar de estar fazendo todas as criações, de estar levantando perigo. Quem consegue abrir o placar é a equipe do Itabaiana. Gustavo Schultz sempre com muita excelência, né? Com muita categoria. Conseguiu aí achar essa bola. E aí mandou um direto. Não deu, né? Para o Tony, goleiro da equipe do Dorense, defender essa. Vai abrindo o placar. A equipe do Itabaiana 1 a 0. Abre o placar do Tremendão aos 38. Aí a torcida desceu a serra, né? Para acompanhar o Itabaiana nesse duelo valendo vaga nas semifinais. Gustavo Schultz, 25 anos, marca aí o seu oitavo gol na temporada sétimo. No Campeonato Sergipano, ele fez um na Copa do Nordeste. Icaro Novaes. Você me perguntava dos técnicos. O Ailton estava muito incomodado com a saída de bola do Itabaiana e com a falta de progressão nas jogadas de ataque. Inclusive o Schultz, que fez o gol agora, ele há pouco veio aqui conversar na beira do gramado com o Ailton para pedir que a bola chegasse pela via aérea. E aí a bola agora, de fato, chegou no alto e ele resolveu. Pelo menos nessa primeira etapa. Vamos ver a reação do Dorense, como se comporta. Estava melhor no jogo. Levantamento direto para o gol. Tranquila para o goleirão. Já que eu sou um catafirme, é dele? A galera aqui no chat está na bronca. O pessoal da torcida do Dorense. Teria sido uma falta no início do lance, na disputa do Matheus com o José, que originou o lateral. O Matheus, malandro, na melhor concepção da palavra, cobrou rápido. O Gustavo Schultz originou, né? E a bola chegou lá no Wendel, que fez uma ótima assistência. Então daqui a pouquinho, se a gente puder recuperar esse lance, a galera sempre aí dando aquela moral para a gente, nos ajudando a fazer a melhor transmissão. Chiquinho, a verdade é que o 40 deste primeiro tempo, o posse de bola não conta. O que conta é bola na rede. O Tremendão abre o placar. Raivitão, linha de fundo, carrega ela, vai para cima da marcação do Álvaro, tenta o cruzamento por baixo. Recuperação do José. Aí o zagueirão número 3 do Dorense faz o passe para Jefferson. Estica um pouquinho dele a Rene de primeira. Dois na marcação, a bola acaba saindo em lateral para o Dorense. Futebol na TV Atalaya, sua paixão em campo. Na Pagbet é sempre assim. Acertou, tá pago. Daqui a pouquinho os reacts da galera, hein? Como a internet reagiu a esse gol do Tremendão. Continua acesa a chama do bicampeonato. 11 vezes campeão sergipão no Itabaiana, que saiu da fila no ano passado, né? 11 anos depois, voltou a conquistar o título. E bom, os 3 dos 4 favoritos já estão lá, né? Lagarto, Sergipe, confiança. Falta o Itabaiana. Confirmar aí também o seu favoritismo. O Dorense quer escrever uma história diferente. Cristiano. Recuperação por baixo com o Vitão. Caminha com ela. Dele é o artilheiro Gustavo. Lindo passe do Gustavo nas costas da zaga. Buscou o Wendel, que deu assistência. Primeiro primeiro gol. Vai pra cima da marcação. Linha de fundo. Cruzamento por baixo, José Ben. Com calma sai jogando o Dorense. Só que com calma demais, né? Recuperação de bola do Bruno Senna. Tentava ali com o David. Reta final deste primeiro tempo. Passa um pouquinho mais atrás aí o Itabaiana, né? Assenta os nervos. Rony. Recomeça tudo até Gabriel Caran. Tamo junto. Na TV Atalaia, mais uma vez. Como sempre de novo. Contando a história do Campeonato Sergipano. Chega dentro da vida ali o popó. Por baixo, bem. Gênesis. Nesta segunda, logo após Reis, você acompanha mais um emocionante capítulo da novela Gênesis. Cati. Futebol não tem muito de justiça, né? Futebol é eficiência. Esse aí que está com a bola, o Jefferson fez duas grandes defesas. E o Itabaiana, a única vez que chegou com o maior perigo, conseguiu guardar. Pois é. O Dorense contou com a má sorte, por assim dizer, de encontrar com o goleiro Jefferson, né? Criou muito, arriscou bastante. Só que o goleiro Jefferson fez excelentes defesas e isso fez com que o Dorense não conseguisse balançar a rede, né? Do outro lado, a gente fala em eficiência e o Schultz tem muito disso, né? Qualquer oportunidade que surge para ele é muito perigo que ele leva para a equipe adversária. E aí, essa bola veio chegar para ele justamente já no final, né? Desse primeiro tempo, quase ali aos 40 minutos. E quando chegou, não deu outro Schultz. Com a excelência que tem, com toda a categoria, mandou essa bola para dentro e aí confirma aquilo que a gente falou, né? Futebol não tem muito de justiça. O mais eficiente marca gols e aí isso foi confirmado agora nessa partida. Luiz Carlos Souza colocou aqui, ó, saudades de Aracaju. O orgulhoso por estar tendo a oportunidade de assistir a transmissão. O Luiz Carlos, só faltou falar de onde você está nos assistindo, né? Neto Santos está na bronca aqui, dizendo que foi muito falta na origem do lance. O Wilson Menezes está com a gente também. O Danilo Santos está feliz da vida pelo gol da equipe do Itabaiano. E o Marcos Ollenberg dizendo que futebol é de lascar. O Dorence jogando melhor, tomou o gol. Futebol na TV Atalaya, sua paixão em campo. Governo de Sergipe. O futuro começou. Quanto você acha que ela vai dar de acréscimo, hein, Cati? A gente teve um jogo bem faltoso, né? Com algumas paradas aí para atendimento médico. Ó, acho que a Thais Lani deve dar aí uns 3 a 4 minutos, hein? 44. Vamos ver quanto dá de acréscimo a Thais Lani. O Dorence tenta chegar. Levantamento passa por todo mundo. E a bola acaba saindo em tiro de meta. Mesmo pressionado, o tricolor conseguiu abrir o placar. Agora é só segurar Francisco. Lá de Itabaiana. Chamando no zap 799-96-52-0105. Valeu, Chico! Um abraço para você, queridaço. Obrigado aí pela participação. Você está jogando como sempre, curtindo Itabaiana. O Dorence agora tenta dar um calor. Mais 3. É, mais uma vez, hein? Ponto para a Cati. 3 de acréscimo. Chiquinho. Contra 2. Aperta ali a marcação. O Rene. Chiquinho usa toda a sua experiência e explode a bola no Rene Max. Talento de lagarto, né? Natural de lagarto. Rene Max. Segunda temporada vestindo a camisa do Dorence. Chiquinho novamente. Faz a cobrança de lateral. Gustavo Schultz. Ele contra o José. A bola sobra para o Henrique. Com o José. Caminha com ela. Na contramão. Falta. A décima primeira do Itabaiana no jogo. Tem um cartão amarelo. O Gabriel Caran. Único da partida até agora. Esse é Jefferson. Dorence trabalhando muito pela esquerda nesse primeiro tempo. Aí, Álvaro. Recua tudo até o goleirão. Tony. Hashtag Sergipão na TV Atalaia. Para você participar em todas as redes sociais. Tenta abrir o jogo na direita. Subiu o Cauã. Raspa de cabeça no duelo ali com o Fifil. A bola acaba sendo em lateral para o touro do Agreste. Busca jogo a Popó. Tem do seu lado o Álvaro. Ele quis. Álvaro trabalha de canhota. Faz o passe de direita. Vamos ver o David. Acionou o Fifil na entrada da área. Boa recuperação do Rony. Pode fazer a conexão com o contra-ataque do Itabaiana. Mas não acelera. A bola chega ao Wendel. Tenta o levantamento nas costas da zaga para o Matheus. Invadiu o área. O Gustavo Schultz já está passando para receber Jefferson antes dele. E está valendo tudo isso, hein? Jogadores do Dorence pediram a falta. Gustavo Schultz muito forte, né? Quase atropelou ali o Jefferson sem falta. Segundo a Thais Lani. 46. Está valendo também. David. Saída de bola esquisita ali do Dorence. A bola sobra com o Gustavo. Tenta clarear para a perna direita. Finalização. Entregou para Deus o goleirão Tony. E quase, quase que o Gustavo faz um golaço. Pelo visto, escanteio, né? Pelo visto, a bola desviou em alguém ali. E vai ter a oportunidade de cobrar do seu segundo escanteio. No jogo, a equipe do Itabaiana, com o placar a seu favor, já não tem pressa. O Tremendão quer levar essa importantíssima vantagem para o vestiário. Vamos caminhando para 47. Aí o capitão Matheus. 41 anos. Um dos grandes nomes do futebol sergipano nas últimas décadas. Levantamento, uma boca do gol. Cata firme o goleirão Tony é dele. Tenta dar uma acelerada ali na saída. O Gustavo Schultz atrapalha. Aí o Tony quebra para frente. Para absolutamente ninguém. 47, mas acho que acabou dando falta. Está slum, né? Falta justamente do Gustavo Schultz. Vamos caminhando para a reta final do bom primeiro tempo, né? Bom primeiro tempo na Arena Batistão. O vencedor desse duelo pega na próxima quarta-feira em casa. O Confiança. E decide no domingo da próxima semana, dia 7 de abril, às 5 da tarde, aí mesmo na Arena Batistão, o jogo da volta na semifinal. Amanhã, Lagarto Sergipo, 5 da tarde, a ida no Paulo Barreto de Menezes, em Lagarto, no Barretão. E no sábado da semana que vem, dia 6 de abril, 4 da tarde, transmissão ao vivo e exclusivo TV Atalaia. Vamos conhecer o primeiro finalista do Sergipão 2024. Chiquinho. Fim de jogo. Fim de papo nesse primeiro tempo. O Itabaiana com o gol de Gustavo Schultz vai vencendo a equipe do Dorense por 1 a 0. O Dorense teve mais posse, teve mais finalizações, mas quem guardou foi o artilheiro Gustavo Schultz. 12 faltas cometidas pelo Itabaiana no jogo. O Dorense fez 6. O Itabaiana finalizou 3. O Dorense, 5. Cartão único amarelo até agora para o Gabriel Caran. Dois escanteios para o Tremendão. 5 para o Dorense. O gol do jogo foi do Gustavo Schultz. Trabalho de reportagens com Ícaro Novaes. Quando quiser, Ícaro. Tá aí, ó. O homem do jogo até agora. Artilheiro único da partida. O camisa 19, Gustavo Schultz, que quase faz outro no finalzinho, né? Vai, Ícaro. Ayrton, aqui com o José, capitão da equipe do Dorense. José, você levaram o gol em um momento que o Dorense vinha pressionando bastante a equipe do Itabaiana. Quanto que pesa isso para uma segunda etapa de um jogo mata-mata que vocês precisam buscar o resultado para ir para a semifinal? A gente estava com um momento muito bom dentro do campo e numa falta ali que a professora não deu conseguiu sair o belo gol. Mas vamos trabalhar, vamos ver o que o professor tem para falar no vestiário para a gente voltar para a próxima etapa que ainda vira essa partida. Manter essa postura? Manter essa postura. Ok, então. Obrigado, José. A gente já aguarda aqui também quem fez o gol nessa primeira etapa, o Gustavo Schultz. Daqui a pouco chamo vocês aí no estúdio, viu, queridão? Muito bem, o Gustavo Schultz estava saindo lentamente ali do gramado. Acho que agora ele já está por aí, né, Iker? Já está se posicionando. Pode ficar à vontade, craque. Está aqui ao meu lado, o Gustavo dando aquela hidratada. Foi um primeiro tempo muito difícil para vocês. E aí eu primeiro pergunto, vocês já esperavam essa postura agressiva do Dorense? E aí em um segundo momento eu quero que você também fale da importância desse gol no momento que o Itabaiana vinha sofrendo a pressão. Cara, a gente sabia sim. A gente já tinha jogado contra eles duas vezes, e sabíamos da dificuldade do jogo, como que eles iam gostar de ter a posse da bola também, que a gente às vezes ia precisar, como a gente fala, sofrer um pouquinho sem ela. Mas a gente tinha conversado, cara, que quando a gente tivesse as nossas oportunidades, a gente ser cirúrgico ali na frente, que a gente ia conseguir marcar o gol e conseguir consequentemente a vitória. Você vinha pedindo essa bola aérea na área? Cara, não precisa ser só bola aérea não. Independente de como ela for ali, eu sou o centroavante, eu necessito das bolas ali para eu estar podendo fazer os gols. Fui feliz ali no cruzamento do Wendel, e a gente está saindo com um placar positivo na primeira etapa, né? Ok, Gustavo, muito obrigado. É isso, queridão. Agora a gente aguarda as equipes para a segunda etapa. Maravilha, Icaro. E a gente aguarda você. Vamos agora curtir o recadinho da turma que acredita na ideia e no trabalho da TV Atalaia. Daqui a pouco tem Catiane Peixoto analisando os melhores momentos do primeiro tempo de até agora. Itabaiana 1, Norense 0. Futebol na TV Atalaia. Sua paixão encantou. Formação completa. É só ficar ligado no Cidade Alerta. De segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas, você tem um encontro marcado comigo, Mariana Sena. É jornalismo com compromisso para levar sempre a verdade até você. Cidade Alerta Sergipe na TV Atalaia. Um mundo de informação que começa em você. Os assuntos policiais frente a frente com a verdade. Eu tenho uma raiva de ladrão. Uma equipe de repórteres de peso, pronta para trazer a melhor cobertura policial do Estado. Sempre com uma análise crítica do nosso comentarista de segurança, Coronel Maurício Yunis. Tolerância Zero. Apresentação Cláudio Luiz. De segunda a sexta, uma e vinte e cinco da tarde. Estamos de volta ao Balanço Geral. O nosso encontro está marcado às seis da manhã. Todo domingo, a partir das oito da manhã, tem o programa Agro SE. A TV do Sergipe Panos vai levar até você tudo o que for notícia do agronegócio. Tem entrevistas com autoridades e personalidades do campo. Então, não esqueça, todo domingo, a Sayonara Ígia tem encontro com você. A partir das oito da manhã, na tela da TV Atalaia. Descubra o mundo da construção, arquitetura e decoração. Onde cada espaço tem a vida e personalidade. Com Sara Medeiros, no Mora Sergipe. Acompanhe o nosso programa e inspire-se com ideias incríveis que vão transformar a sua casa em um verdadeiro lar dos sonhos. Venha conosco nessa jornada de criatividade e estilo. Todo sábado, após o Balanço Geral Especial, na TV do Sergipe Panos. Acompanhe a gente no SE no ar. De segunda a sexta, às sete e vinte e cinco. TV Atalaia. Um mundo de informação pra você. Qual a fórmula perfeita para uma tarde de entretenimento? Me tá com a gente com a gente. Adicione uma apresentadora em uma sala moderna com um mascote que esbanja fofura. Hora de dar dica pro pessoal de casa, mamãe. Subtrai a tristeza multiplicando os momentos de diversão. Aí, olha aí, olha aí. E divida com a gente tudo o que você quer saber. Você em dia. Com Jaqueline Cruz. De segunda a sexta, a partir das duas e vinte da tarde. Na tela da TV Atalaia. Estamos de volta ao Balanço Geral. O nosso encontro está marcado às seis da manhã. Tô na melhor. Um show de informação. Na tela da Record. De manhã, põe no Balanço Geral. Todo domingo, a partir das oito da manhã, tem o programa Agro SE. A TV do Sergipão. Aquele abraço pra você ligado na telinha da TV Atalaia. Estamos vivendo o intervalo de jogo. Fase quartas de final. Vale a última vaga nas semifinais do Sergipão 2024. Até agora, Itabaiana. Um gol do artilheiro Gustavo Schultz. Dorense zero. Catino Peixoto vai contar a história dos melhores momentos que teve um domínio do Dorense. Em boa parte, se não em grande parte, do primeiro tempo. Mas o que vale é bola na rede. Com esse resultado, Itabaiana vai ser garantido pra duelar contra o Confiança em duas partidas. Por uma vaga na grande final. Mas, temos uma segunda etapa inteira. Antes de contar a segunda etapa. Cat, vamos lá para os melhores momentos do primeiro tempo. Simbora. Bom primeiro tempo, né? Como você estava falando aí, a gente teve o início de jogo já movimentadíssimo. O Dorense, que estava dominando o jogo inteiro, né? A gente está aqui acompanhando todos os lances. Quem criava as jogadas? Cat, essa aí é a origem do lance do gol. Perdão. Olha, Matheus com o José. Na falta, né? Que ele é isso. Aí, depois daí, o Matheus cobra o lateral. Na frente do árbitro assistente. O José ficou reclamando a falta, que não foi marcada. Aí, o Gustavo Schultz faz a inversão de bola pro Wendel. O Wendel domina. A gente vai ver que o Gustavo vai subir entre dois zagueiros do Dorense, ó. Ó, o Gustavo posicionou entre o Popó e o próprio José. Nenhum dos dois sobe junto do atacante do Itabaiano, que com muita qualidade e liberdade, abre o marcador. Achou falta, Cat? Vamos lá para o outro ângulo, ó. Ó, a gente acompanhando assim, dá pra... Foi falta, assim, do Matheus. Ó, ele empurra, né? E aí, o jogador ficou no chão, pediu a falta, não foi marcada. O Matheus também, com sua experiência, cobrou esse lateral muito rapidamente. A gente lembra que o lateral não tem impedimento, tá, Pim? É, e não deu tempo da zaga do Dorense organizada, né? Deu uma cochilada. Olha só, vê como deu, porque o Gustavo, ele... Tá todo mundo marcado, ele tá banhando. O Gustavo marcado por dois, inclusive. Só que o Popó e o José ficaram parados, né? Eles não subiram, né? É. Não sei o que aconteceu. Deu uma cochilada aí, a zaga do Dorense, e acabou dando liberdade pro Schultz, né? E é... O outro ângulo, ó lá, ó. Ombro nas costas, ó, desequilibrou o José. Na frente do árbitro assistente, que de repente era um lance pra ele, tinha uma responsabilidade, né? Tava um pouquinho o lance longe a Thais Lange, né? Verdade. Bom, além, antes disso, o Dorense tinha finalizado cinco vezes, Cate, com defesas importantes do Jefferson, com cinco escanteios a seu favor. Foi surpreendente esse domínio amplo do Dorense em termos de posse de bola? A gente já imaginava que o Dorense viria com tudo, né? Pra cima desse jogo. O Dorense que enfrentou o Itabaiana e veio de uma sequência de empates, precisava hoje pra reescrever a sua história, né? Marcar a história do Dorense, conseguir dar uma classificação pra semifinal. O que a gente não esperava era que o Itabaiana deixaria o Dorense tão à vontade. A gente falava a transmissão inteira que o Dorense teve domínio de bola, era o Dorense quem estava criando. Todas as chances promissoras de gol, quem criou foi o Dorense. O Itabaiana pouco criou. Aí, né, situações de jogo, quando o Itabaiana conseguiu criar essa oportunidade, o Schultz, né, repito, com muita excelência, não desperdiçou a oportunidade e mandou essa bola pra dentro e aí acaba que o primeiro tempo, quem sai vitorioso, é o Itabaiana. Mas domínio de jogo, totalmente da equipe do Dorense. Agora, independente do domínio do Dorense, o Gustavo Schultz finalizou três vezes, né? A gente lembra do escanteio do Matheus, que ele deu o tiro de cabeça, essa bola passou rente, a trava esquerda do Tone. E depois, já com 1 a 0, ele finaliza uma bola de direita com desvio na zaga, que quase também faz aí, já era ali naquela altura, o segundo gol do Schultz e do Itabaiana no jogo. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, um último break. Na volta, vamos contar a história. Será que o Tremendão mantém essa vantagem ou até amplia esse classifica para as semifinais? O Dorense tem forças pra buscar o empate e levar a decisão por pênaltis ou até virar o jogo? Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Futebol na TV Atalaya, sua paixão em campo. Fica em alerta, você precisa da informação. Pra ter a informação completa, é só ficar ligado no Cidade Alerta. De segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas, você tem um encontro marcado comigo, Mariana Sena. É jornalismo com compromisso, pra levar sempre a verdade até você. Cidade Alerta Sergipe na TV Atalaya. Um mundo de informação que começa em você. Os assuntos policiais frente a frente com a verdade. Eu tenho uma raiva de ladrão. Uma equipe de repórteres de peso, pronta para trazer a melhor cobertura policial do Estado. Sempre com uma análise crítica do nosso comentarista de segurança, Coronel Maurício Yunis. Tolerância Zero. A apresentação, Cláudio Luiz. De segunda a sexta, 1h25 da tarde. Estamos de volta ao Balanço Geral. O nosso encontro está marcado às seis da manhã. Todo domingo, a partir das oito da manhã, tem o programa Agro S.E. A TV do Sergipanos vai levar até você tudo o que for notícia do agronegócio. Tem entrevistas com autoridades e personalidades do campo. Então não esqueça, todo domingo, a Sayonara Ígia tem encontro com você. A partir das oito da manhã, na tela da TV Atalaya. Descubra o mundo da construção, arquitetura e decoração. Onde cada espaço ganha vida e personalidade. Com Sara Medeiros, no Mora Sergipe. Acompanhe o nosso programa e inspire-se com ideias incríveis que vão transformar a sua casa em um verdadeiro lar dos sonhos. Venha conosco nessa jornada de criatividade e estilo. Todo sábado, após o Balanço Geral Especial, na TV do Sergipanos. Acompanhe a gente no S.E. no A. De segunda a sexta, às 7h25. TV Atalaya, um mundo de informação pra você. Qual a fórmula perfeita para uma tarde de entretenimento? Fica coladinho com a gente. Adicione uma apresentadora em uma sala moderna com uma... Tamo junto, galera! Com a TV Atalaya e você! Pra contar a história do último jogo da fase quartas de final do Sergipão 2024, repetindo a fórmula de sucesso da temporada passada. Esse é o jogo de número 53, com esse gol do Itabaiana, 124 gols até agora no campeonato. Uma média de quase 2,5 gols por partida. Ícaro Novaes, à beira do gramado. As equipes, como voltam para esse segundo tempo, Ícaro? Queridão, a gente já vê movimentação aqui de substituição na equipe de Dorense. O Nixon, camisa 10 da equipe, o Fifi, o camisa 2 vão sair. Vão entrar aí o 13 e o Capela e o camisa 19, o Daniel GTA. A gente também viu a movimentação do Candinho. Daqui a pouco a gente confirma se o Candinho também vem aí já nessa mudança de intervalo. O Itabaiana volta com a mesma equipe, viu, queridão? Muito bem. Então já, Catiane, analisando essas duas primeiras movimentações do Dorense, Candinho e GTA. Candinho que foi aí o grande maestro do Dorense na primeira fase, usou a 10 em muitos jogos, né? O GTA que foi aquele atacante contratado, tem nome no futebol sergipano, conhecidíssimo, né? O Nixon fez uma boa dobradinha ali pelo lado esquerdo com o Reni Max, né? Fala um pouquinho, Cati. Eu estava até avaliando muito boa a participação do Nixon, né? Ele que estava aí fazendo excelentes participações durante esse primeiro tempo, mas o Elenilson Silva resolveu fazer essa substituição e aí vai entrar dois atacantes, né? Você falou do Candinho e também o GTA, que estão ali talvez se preparando para entrar em campo. E aí vem esses dois atacantes justamente para tentar reverter a situação, né? Tentar buscar arrancar esse empate, quem sabe levar esse jogo aí até para as penalidades finais, né? Ver como é que fica essa situação. Do outro lado a gente tem o Itabaiano que vai tentar segurar aí esse resultado. Fala, craque! Então, para confirmar, o Candinho também vem aí, o camisa 18 vai entrar no lugar do 11, David. Na verdade, já entrou três mudanças na equipe do Dorense para esse retorno para a segunda etapa. Capela 13, Candinho 18, GTA 19 nos lugares de Fifil 2, Nixon 10 e David, número 11. As três mudanças do Dorense, feitas aí pelo professor Elenilson Silva. O Itabaiana, ô Ícaro. Itabaiana é o mesmo, viu, queridão? Muito bem, tá importante o Itabaiana sem alterações, né? Mandar um beijão aqui para o meu sobrinho lindo, maravilhoso, Raulzinho, craque de bola. Tá sempre aí acompanhando as transmissões ao lado da vovó Pathy. Lá na minha Nossa Senhora das Dores, um beijo para a minha cidade de Natal. Hoje, as nossas cidades, nossas terrinhas, né, Catiane, em campo, junto com os nossos corações. A terra do narrador e a terra da comentarista, a Imperatriz de Itabaiana, nos comentários. E a gente vai aí para a segunda etapa. Quer mandar um beijo? Você é do povoado, né? Povoado Cajueiro. Povoado Cajueiro. Lá onde tem o balneário. É lá mesmo, bem pertinho aí. Vi aquele balneário nascer. Muito bem. Aperte os cintos, vem comigo. Vamos nessa viajar pelo mundo mágico do futebol. Viva o esporte sergipano da LITV Atalaia. Vamos conhecer o último semifinalista do Sergipão 2024. Será que é o Itabaiana em busca do bicampeonato? Ou será que a surpresa, o Dorense, em busca aí de uma inédita classificação para as semifinais? Primeira falta do segundo tempo é em cima do GTA. Muitos torcedores do Dorense, inclusive, pedem a entrada do GTA. Pediram até hoje, né? Ele como titular em lugar do Cristiano. Vamos lá. Dorense tem uma oportunidade na bola parada. Esse aí vai ser o homem das bolas paradas no segundo tempo. Candinho tem, inclusive, um gol. Um golaço de falta, né? Na vitória 3x2 contra a equipe do Carmópolis. Candinho respira fundo. Autorizado. Antes do primeiro minuto, o Dorense já tem a oportunidade de empatar o jogo. Levantamento na boca do gol. Vitão tira e vibra. Por que tinham dois jogadores do Dorense ali já engatilhados para tentar a finalização? Escanteio para o Dorense, o primeiro, nesse segundo tempo, o sexto no jogo. Tá aí, ó. Tô falando. Ele vai ser o homem das bolas paradas. Candinho com um minuto de jogo nesse segundo tempo. O Dorense tenta na blitz. Vai que cola na bola parada. Candinho caprichou por baixo. Chiquinho chegou por baixo. Pedi ali um escanteio de novo. Dorense, nada feito. Tiro de meta para a equipe do Itaú. Aí era primeiros movimentos. Na etapa final é o Tremendão, fundado em 10 de julho de 1938. Está aí ansiosamente aguardando a reta final das obras no seu estádio para a reinauguração prevista nos duelos do Campeonato Brasileiro da Série D. O Itabaiana... Vou confirmar aqui os próximos jogos do Itabaiana na Série D para que o torcedor já coloque na agenda. O Itabaiana estreia na Série D fora de casa contra a Juazeirense. E a primeira partida em casa, ainda não no seu estádio, mas a primeira partida com o Mando é contra a equipe do CSE no dia 3 de maio. O CSE que jogou amistosamente contra o Confiança ontem e venceu por 1 a 0. Dois minutos, segundo tempo. Manda para o alto, Jefferson. Raspou de cabeça ali o capela. A bola sobra para o Wendel. Bom passe do Wendel nas costas da zaga. Matheus Cruzamento por baixo. Passou por todo mundo. Quem enxerga ninguém. Pode ser a tônica do jogo, né, Cátia? O Dorense tentando impor o seu ritmo e o Itabaiana apostando nos contra-ataques. É, o Itabaiana agora vai aproveitar, né? Vai tentar dar uma segurada nesse placar, é lógico. E então a gente não vai ver grandes jogadas, grandes criações da equipe do Itabaiana, assim como foi no primeiro tempo, né? Então o que o Itabaiana vai apostar agora é tentar pegar mesmo esse contra-ataque, aproveitar essa saída de bola e criar essa jogada em cima do contra-ataque para a equipe do Itabaiana. Daí, aí não, né, jogador? Finalização ali, a primeira do Dorense no segundo tempo foi do Álvaro. Mandou direto para fora. Futebol na TV Atalaya, sua paixão em campo. Netiz, sua internet 100% sergipana. Olha quem está aqui nos bastidores da transmissão é ele, Genildo Góes. Brilhando no canal elétrico e nas festas, né? Vamos aumentar em todas. Que pique, viu, Genildo? Já fui desse tempo também, né? Muito tempo atrás. Genildo Góes é estrela do time da TV Atalaya. Diz que joga bola também, né? A gente conhece o jogador pela passada. Vem pela direita a equipe do Itabaiana. Faz o toque a Vitão. Vitão devolve de primeira para Cleiton. Aí ele corre na contramão, trabalha na perna direita, fica sem opções. E o Cleiton voltou meio campo, hein, para trocar para o Gabriel Caran. Conseguiu a triangulação. Álvaro, Jefferson, falta do Vitão. Segunda falta do Itabaiana nesse segundo tempo. A décima quarta no jogo. Cobra rapidinho, Dorence tem pressa. Aí Rene, do jeito que ele gosta, no X1. Vai para cima do Chiquinho. Toque no meio para Candinho, cabeça pensante da equipe de Dores. Aí a capela. Tenta esticar para o Cristiano, bola forte demais. Alguém tocou na bola, né? Escanteio para o Dorence. Ali o duelo é de gente grande, né? Duelo de gente grande do Cristiano com o Rony. Que não foi a sua melhor partida, né? Acabou cedendo o escanteio para a equipe do Dorence com o Capela. Um gol no campeonato, um golaço. No jogo contra a equipe do Carmópolis. Vitória do Dorence aí mesmo no Batistão. 3 a 2. Aí o goleirão Jefferson concentrado. Capela caprichou. Levantamento. A bola sobra. Tenta ali a finalização. Rony balança, movimenta. De canhota bate direto. Progou, nem cruzou, nem chutou. Foi um chutamento, né? A bola acaba saindo direto pela linha de fundo. É tiro de meta para o Tremendão. Futebol na TV Atalaia. Sua paixão em campo. Ótica Santana, tradição de qualidade, patrimônio de Sergipe. Fala comigo, Brasil. Mande sua mensagem aí no chat da TV Atalaia. Já chega dando um joinha, né? Quanto mais curtidas a gente tiver, maior será o impulsionamento da nossa transmissão. E participa também no Zap, acompanhando o jogo e vendo como sempre show do Gustavo Schultz. Craque! Na opinião de Madu. Em Lagarto. Alô, galera de Lagarto. Aquele abraço amanhã. Lagarto e Sergipe. Cinco da tarde, jogo de ida. E sábado que vem, quatro horas, horário nobre do futebol da família. Aqui na telinha da TV Atalaia. Sergipe e Lagarto na volta para conhecermos o primeiro finalista do Sergipon 2024. Recuperação do Tremendão. Levantamento para o Vitão. Dominou o Matheus. Tentou bater de canhota. Mas quem chegou por baixo foi o José, acredito. Dando um totózinho ali na bola, segundo a arbitragem. Porque o Matheus já estava ali com a canhotinha calibrada, como sempre. Para tentar uma finalização. Seis minutos do segundo tempo, claro que não tem pressa o Itabaiana. Com esse resultado, o Tremendão vai conquistando a última vaga nas semifinais. E começa a decidir uma vaga na próxima quarta-feira. Independente se Itabaiana ou Dorense, o primeiro jogo é comando de canhotinha. No campo, de quem saiu desse jogo? O Confiança decide em casa. No domingo, dia 7 às 5 da tarde. Matheus levantou. A bola vai ficar na área. Gol! Gol, 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 gol. Arrepia, Tremendão. Arrebenta, Rony. Hashtag nunca critiquei. Gol do zagueirão Rony. Mais uma falha defensiva aérea da equipe do Dorense. E a bola ficou. Me chama que eu vou, né? Peredecando na pequena área. E o Rony só guardou para a rede. Amplia o marcador. Agora o Itabaiana no comecinho do segundo tempo tem dois. O Dorense tem zero. O Dorense, o setor defensivo do Dorense, né? Tem sofrido com essas bolas aéreas. Deu uma certa cochilada ali. E o Rony aproveitou essa bola que chegou. Mandou um direto, né? Aí não deu para o Tony, goleiro da equipe do Dorense, fazer a defesa. E amplia o placar. O Rony, que a gente estava falando que não estava em uma de suas melhores partidas, sai agora de campo com esse gol marcado. Olha lá, ó. Três jogadores do Itabaiana livres, né? O Wendel, que a bola mais bateu nele do que ele fez, mas vai contar com uma assistência para o Wendel, né? A segunda dele, ó. E o Rony, no lugar certo, na hora certa, um monte de gente de vermelho na área. A gente vai conferir, ó. Tinham seis do Itabaiana para nove jogadores do Dorense. A galera do Itabaiana estava mais ligada. E agora é aquela famosa ducha de água fria na torcida de Dores. E também na estratégia montada pelo Elenilson, né, Cate? Que muda três jogadores. Agora o Dorense vai ter que ter uma reação rápida. Pois é, né? Essas substituições precisam surtir efeito quanto antes para a equipe do Dorense. Aproveitar que ainda estamos no início desse segundo tempo. Ainda tem muito jogo pela frente. Para o Dorense, ainda dá tempo, sim, de fazer e buscar esses gols. Quem sabe arrancar esse empate. Vai dificultando a situação, vai complicando, é claro. Mas ainda há tempo, né? E o Elenilson Silva vai ter que se recompor, né? Recompor a sua equipe para tentar arrancar esse resultado. Tentar arrancar esses gols para buscar o empate. Era, tá melhor do que eu que imaginava para o torcedor do Itabaiana, hein? O atual campeão sergipano buscando o sonho do bi consecutivo. Vamos ver como reage o Dorense aí. Rene balança para dentro, faz o passe a Candinho. Tenta a inversão de bola com Capela. De cabeça ele amortece para trás, mas errado. Contra-ataque para o Itabaiana Wendel. Bruno Senna tentou. A bola esticada ali era um três contra dois, hein? Talvez não tenha feito a melhor escolha ali o Bruno Senna. Recuperação para o Dorense com o Jefferson. Ele pisa na bola, toca curtinha para a Candinho. Candinho a Popó de primeira. Tenta trabalhar o Dorense. Álvaro, Popó, amortece. Levantamento. Não, abertura de bola para o Reni Max. Chega bem, Chiquinho. Mas o impedimento já estava marcado. Primeiro impedimento do jogo. Futebol na TV Atalaya. Seu apaixão em campo. Banese Card. O cartão do Sergipanos. Doc Investigação. Nesta segunda, 15 para as 11 da noite, Thaís Fulham apresenta Doc Investigação. Episódio inédito. Você vai ver novos detalhes do caso do serial killer de Goiânia. Não perca. Daqui a pouquinho a gente vai conferir os reacts na internet, como a galera reagiu a esse segundo gol da equipe do Itabaí. Não pode ser agora, né? Edson Alves está sempre com a gente, mandando alô para a mamãe Jailda. Conhecida como a Boa. Sempre com a gente, né? O Aminho do Guaraná, lá em Laranjeiras. Obrigado, dona Jailda. José Rocha está aqui na torcida. Dizendo que aos trancos e barrancos a gente vai chegar lá. Danilo Santos. E recuperação do Itabaí pode ser para matar o jogo. Matheus fez o passe. Errou. Eram quatro contra dois, hein, Cati? É, eu estava achando que o Matheus ia mandar um direto ali, né? Estava só ele e o goleiro praticamente, mas ele optou por fazer essa assistência. Tentou tocar, mas tocou errado e acabou que a equipe do Dorense fez a interceptação e desperdiça, né? Uma grande oportunidade de ampliar esse placar. Portanto, aí o Matheus, né? O experiente Matheus. Tem jogador do Itabaiana caído e vem cartão, né? Aí está... Ih... Está expulso. Expulso de campo. E tem jogador do Itabaiana também fora, né? Bruno Sena do Itabaiana. E Popó do Dorense. Bruno Sena. É isso, ô Ícaro, ó. O Bruno está conversando alguma coisa. E agora vai virar uma confusão generalizada, né, Ícaro? Você chegou a ver o lance, Ícaro, que originou toda essa confusão? Gol, 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 gol. O lance inicial, não exatamente. Eles vieram trocando trombões aqui. E aí o banco do Itabaiana foi o primeiro a se levantar para pedir uma punição para o Popó. Em seguida, a Thais Lani decidiu também expulsar o Bruno Sena. É, ela foi enfática, né? Puxou o cartão vermelho sem titubear tanto para o Popó quanto para o Bruno Sena. Então a gente vai ter praticamente o segundo tempo inteiro, né, com as equipes jogando com um a menos. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Compre na comercial Aliança pelo WhatsApp 3045 3055. Quem perde mais, hein, Catiane, na sua opinião? O Dorence sem o Popó ou o Itabaiana sem o do Bruno Sena? Vamos ver, ó. É, Bruno Sena, Popó. É, o Popó deu, o Bruno Sena não veio, não sabe nem de onde veio, né? A gente não sabe se antes o Bruno Sena provocou alguma coisa, ele está ali conversando com o Cristiano. Bom, a expulsão do Popó está justificada pela imagem, né? A gente não sabe se o Bruno Sena falou alguma coisa, provocou alguma coisa antes, né, Cat? É, e o Popó chegou empurrando, né? E a gente percebe que a arbitragem não tem essa, né? Teve situações de violência, expulsão na hora, não titubeou. Deixa eu ver o Dorence chegando aqui, Cat, rapidinho. Tenta girar o Cristiano. A bola vai sair ou não? Não, evita a saída de bola. Rene Max, cruzamento na boca do gol. Mais uma interceptação da equipe do Tremendão. Capela, levanta, buscando o Cristiano. Bem Rony, raspa de cabeça, sobe lá no segundo andar, o Candinho. Dois jogadores caídos nessa trombada. A bola sobrava ali para jogadores do Dorence. Futebol na TV Atalaya, sua paixão em campo. Há 40 anos, a Plamed está sempre com você, Sergipano. Acesse nosso site, plamed.com.br e confira nossas novidades. Plamed, para toda a vida. Aí a gente... A gente está vendo ali o lance, ó. A bola acaba explodindo no Rony. É, se deu mal ali o Gustavo Schultz, né? Grandalhão que é. E já pediu substituição, artilheiro do campeonato, hein? Porque o Candinho trombou com ele. O Candinho também é um touro, né? Forte. E a bola acabou ali sobrando para os jogadores do Dorence. Bom, vamos mandar um alô de milhões? Vamos mandar um salve aqui para o meu querido amigo Lúcio. Tamo junto, Lúcio. Grande Lúcio. DJ Lúcio Mourão. Tá com a gente. Audiência qualificada. Lá em Nossa Senhora das Dores, a cidade está parada. Você sabe que Dores é conhecida como a capital sergipana da fé. Porque na sexta-feira da paixão tem cinco procissões. Nossa. É, então é a única cidade do Brasil em que tem cinco procissões católicas no mesmo dia. Algumas chegam a ter quatro. Dores tem cinco. A mais famosa delas é a procissão dos penitentes, né? Então, a cidade está sempre lotada. Essa época do ano. Vamos mandar um beijo especial aí para todos os meus conterrantes. Mais tarde está por aí. O André Dorence está sempre com a gente. O Matheus está com a gente. Olha, três jogos seguidos. Parabéns para todos aí. E está na bronca porque o Gloriense foi eliminado, né? Deve ser torcedor do Atlético Gloriense. A galera está aqui apostando já no jogo de amanhã, né? De Lagarto e Sergipe. Torcedor do Lagarto está empolgado, precisando aí de uma vitória. Tem gente que colocou um 3x0, hein? E o Marcos Jesus. Dizendo que está faltando o golzinho do Matheus. O Marcos, torcedor do Itabaiana. Mas ele está lá em Lagarto. Quinze minutos. Cate, bom, cenário perfeito para o Itabaiana, né? No início de jogo, ampliou o marcador. O Dorence vai ter aí uma serra maior do que a de Itabaiana para escalar nesse segundo tempo. E agora ambas as equipes com um a menos. É, e você me perguntava quem sentiria mais, né? Essas expulsões. E lógico que para o Dorence a situação fica mais difícil, né? Porque o Dorence tem uma missão aí, que é arrancar pelo menos dois gols para conseguir levar esse jogo para os pênaltis. E por conta disso, acaba que perde, né? Um jogador, Itabaiana perde um do outro lado. Só que como a missão, ela é um pouco mais árdua para a equipe do Dorence. Então quem sente mais a expulsão, logicamente, que é a equipe do Dorence. Que dá uma certa desestabilizada com essa expulsão, né? Tem uma situação difícil pela frente a equipe do Dorence. Álvaro fez o passe, conseguiu a boa recuperação. A equipe do Itabaiana, contra-ataque. O Wendel dispara pela esquerda, tenta o drible, bem capela com saúde e acabou atropelando, né? Acabou atropelando o Wendel. Tem as duas assistências do jogo até agora. Aí, então... Portanto, por lesão, né? Acabou tendo que queimar sua primeira substituição com a Ailton Silva. Sai de campo o Gustavo Schultz, artilheiro do campeonato. Entra Pedro Henrique. Pedro Henrique é a cara nova aí do Tremendão para esse segundo tempo. É o Pedro Henrique da Silva, 21 aninhos. É um campo para fazer aí a sua quinta participação no Sergipão. Vamos ver o Wendel. Balança para cima da marcação. Estou aqui um pouquinho mais atrás para o Vitão, mas deu uma podre, né? Oportunidade rara de contra-ataque para o Dorence. Candinho. Só que aí o Itabaiana já se recompôs todo. Todo mundo de branco já voltando aí atrás da linha da bola. Jefferson devolve até o próprio Candinho. Aí Candinho abre o jogo pela direita com o Catela. De perna direita ele pisa na bola, levanta a cabeça e vai mandar o chuveirinho para a área. Tira de qualquer maneira ali o Gabriel Caran. Trabalha Álvaro. O Dorence já fez triangulações no primeiro tempo, né? Agora no início desse segundo já está querendo mandar chuveirinho na área da intermediária. Candinho. Aí Capela. Bom passe do Capela. Será que chega? Será que chega? Não vai chegar o Reni. Não evitou a saída de bola. É tiro de meta para a equipe do Dorence. Tiro de meta é isso, campeão? Tiro de meta, né? É o Dorence Futebol Clube. O Touro do Agrécio. Fundado em 30 de maio de 1948. Manda seus jogos no estádio Ariston Azevedo. E está disputando aí o Campeonato Sergipano da primeira divisão pela 15ª temporada. O melhor resultado foi em terceiro lugar lá em 2001. Aí você fala, ah, meu narrador, mas você diz que o Dorence tenta chegar a semifinal pela primeira vez na história? Sim, porque naquela época era um outro formato. Era um formato com dois turnos. Os campeões de turno chegavam às finais. Então, no geral, o Dorence ficou em terceiro lugar lá em 2001. Foi o título simbólico de campeão do interior, né? Na Série A2, a equipe do Dorence teve por 12 temporadas, sendo duas vezes campeão em 2015 e em 2022. Apesar de ter uma longa história, né? Fundada em 48, só se profissionalizou em 1991. 91, José faz o passe. Aí Rene balança para cima da marcação, tenta furar aí o bloqueio do Trevendão. Corre na contramão e dá uma trivela. Coisa linda do Rene, hein? Ele é Jefferson. Vai mandar essa bola por baixo, buscando o Cristiano. Tabelou, tentava ali o GTA. Duelo aéreo, GTA. Ele a capela, capela de novo para o GTA. Deu e foi, hein? GTA tentou o balanço, mas veio bem por baixo o Cauã. E tem substituição, não é isso, Icaro? A quarta mudança na equipe do Dorence. Sai o camisa 6, o Jefferson entra. O camisa 20, o Maicon. Então, portanto, queimando aí a sua quarta substituição, Maicon. Maicon Alagoano, 30 anos, vem a campo. Ele que disputou o campeonato candango pelo Brasiliense. Fez 6 jogos lá no Distrito Federal. Está estreando aí pelo Dorence. Tem um gol na temporada. Ele que marcou em cima do Planaltina. Estava na equipe do Seiruandense. Maicon tem 30 anos. Vamos ver o Itabana tentando chegar. Não acelera o Vitão. O Itabana joga com a vantagem, né? Tranquilo, de boa. 2x0, uma vantagem incrível. Para quem assistiu o primeiro tempo, até o Itabana fazer o primeiro gol, não diz, né? Ninguém dizia que o Itabana ia abrir uma vantagem como essa em Cati. Não, que foi surpresa aí, né? Para todo mundo. A gente estava aqui acompanhando esse primeiro tempo inteiro. E quem criava era praticamente só o Dorence. O domínio era praticamente todo do Dorence. O Itabana não conseguia concluir nenhum passe, né? Não conseguia concluir nenhuma jogada. E aí, já no final do primeiro tempo, aos 40 minutos, o Itabana aproveitou, né? Uma oportunidade que surgiu. O Gustavo Schultz foi e marcou o primeiro gol. E isso fez com que o Itabana fosse para o intervalo. O lance. Deixa eu ver o Matheus. Qualidade e experiência tem de sobra. Fez o jogador da linha de fundo. Mais uma interceptação ali da zaga do Dorence e do Henrique. Segundo ele, já tinha tocado. A bola estava fora do campo. A Thais Lamy estava em cima do lance. E isso, canteio para a equipe do Itabaiano. Quarto do jogo. Segundo, nesse segundo tempo. A pressa do Matheus. Claro, né? Pressa nenhuma. O resultado está embaixo do braço. Na hora de cobrar o lateral, ele teve pressa, né? Lá no primeiro tempo. É, está na bronca ainda a torcida do Dorence, né? Porque o lance que originou o gol teria sido uma falta cometida por esse aqui que está na bola o Matheus. Levantamento na boca do gol. Bem agora o José. Maicon de canhota faz o passe para Cristiano Alagoano. Vacilou o Cristiano. O Wendel na recuperação. Nele é Vitão. Vitão para Rony. Aí o artilheiro do segundo gol, né? O torno do segundo gol. Foi para a área, hein? Matheus levantou. Vai fazer. Salva o Capela. A bola já tinha passado pelo goleiro Tony. E agora eu vou te falar, hein? Que tapa do Matheus, hein? Qualidade de sobra. E o Capela acreditou no lance até o final. E acabou salvando que seria o terceiro. E aí podia fechar a tampa, né? E o Tony já tinha se jogado, né? Já era, né? Ali não tinha mais o que fazer para o Tony. Sorte que foi o Capela mesmo que salvou aí essa bola. 22 desse segundo tempo. Itabaiana vai confirmando o favoritismo. Vencendo por 2 a 0. Com esse placar vai enfrentar em duas partidas a equipe do Confiança. E o presidente, deixa eu ver essa bola para o Dorense. Com o Heine Max vai no X1. Invadiu a área. Buscou a linha de fundo. Bateu a defesaça do Jefferson. Mais uma para a conta dele. Que partida do goleiro do Itabaiana. Aí Capela. Deu de graça. De graça. Dos pés do Vitão. Na verdade é do Cleiton. Acionou na frente. Ó o Matheus. Que saúde, hein? 4.1 de potência. Vai na linha de fundo. Espetacular o desarme. São dois zagueiros, viu, Cate? Que me agradam muito. Tanto o Henrique quanto o José do Dorense. Depois que levou o primeiro gol, o Dorense começou a mostrar mais erros e nervosismo. Mensagem do Igor. Aqui de Aracaju. Concorda, Cate? Concordo. O Dorense estava tranquilão, né? Com espaço, fazendo suas jogadas. Deixa eu ver essa bola nas costas da zaga. Pode concluir, Cate? Voltando, né? O Dorense estava bem tranquilo nesse primeiro tempo. Afinal, estava comandando a partida, né? E aí sofre esse gol inesperado, já no finalzinho do primeiro tempo. E aí a tensão do jogo, ela começa a aparecer, né? Já era um jogo tenso por ser decisão, né? Vale vaga aí na semifinal. E aí quando sofre o gol, é lógico que abala um pouquinho o psicológico. E aí a gente percebe um pouco mais de jogadas equivocadas, né? Por parte da equipe do Dorense. Deixa eu ver esse levantamento buscando o Henne Max. Cleiton ajudando. A bola sobra na entrada da área com o Candinho. Ele bate bem. Candinho bateu para o gol. A bola foi fraca no centro. Tranquila para o goleirão Jefferson. Futebol na TV Atalaya, sua paixão em campo. G Barbosa. Entre um lance e outro, seu desconto está garantido. Use o cupom Futebol15 no site. 24 segundo tempo. Itabaiana 2. Gustavo Schutze e Rony. Dorense zero. Daqui a pouquinho a gente vai lá para o YouTube. Mais de 1.300 aparelhos conectados de forma simultânea. A gente está em gratidão, hein? Para você que está sempre aí curtindo e acompanhando as nossas transmissões em qualquer parte do planeta. Paulistão 2024, galera. Amanhã, seis da tarde, ao vivo. Tem o primeiro jogo da final do Paulistão. Santos e Palmeiras. Cola na grade, não perca essa decisão. Jogaço, né? Santos e Palmeiras amanhã. Ícaro Novax. Duas substituições agora na equipe do Itabaiana saindo de campo. O camisa 16, o Endel, bastante aplaudido. E o camisa 25, o Cleiton. Entram o sete, Léo Cavalho e o dez, Marcelinho. Põendo as duas assistências do jogo, né, Cate? Já falam por si. O Cleiton ainda não foi aquele jogador que o torcedor do Itabaiana espera. Entram o Léo Cavalho e o Marcelinho. Inclusive, quando a gente estava se aproximando do final do primeiro tempo, estava até imaginando que o Ailton Silva iria fazer essa substituição, né? Tirar o Cleiton e trazer outro meia, né, ofensivo, o Marcelinho, como fez agora. E aí... Deixa eu ver o Vitão. Falta, né? Falta, claro. Falta ali do jogador do Dorense. Vai, Cate. E aí eu imaginava até que o Ailton Silva iria fazer essa substituição, mas como o Itabaiana abriu o placar, até ampliou no segundo tempo, o Ailton deu uma segurada, né, nessa substituição e trouxe agora o Marcelinho, né, justamente no lugar do Cleiton, que não apareceu muito bem em campo. O Wendel, no início do jogo, também não estava aparecendo muito bem, não estava conseguindo fazer o seu papel, né, de meio campista, mas aí acabou que já no finalzinho do primeiro tempo deu as assistências para os gols, então tentou do mérito, fez uma boa partida. É, o Wendel que jogou o campeonato catarinense nessa temporada e chegou para o Itabaiana, justamente estreou contra o Dorense no último jogo da primeira fase, né, naquele 0x0. O Wendel tem 23 anos, 1,77m, 71 minutos, duas assistências para ele, né, na sua conta. Vamos ver. É, o Carvalho participa do jogo pela primeira vez. Levantamento, sobe de cabeça, a bola está viva para o goleirão. Tony sai do gol, que é a firme dele. 26 do segundo tempo. Metade da etapa final já foi. A equipe do Itabaiana tem 2x0 de vantagem e o Dorense tem que no mínimo buscar o empate para ir para a pênalti. Vamos ver esse passe para o GTA, dificuldade no domínio e depois ali um atropelamento do Daniel GTA cometendo a décima falta do Dorense no jogo. Bora mandar um alô. Vamos lá, um alô de milhões. Tiago Cardoso mandou aqui uma turossurta. Itabaiana, rumo ao bi. Pedro dos Santos falando, ó, não leva para o coração, galera. O Maciel está mandando um salve aí para o amigo e irmão Ailton, treinador de goleiros da equipe do Dorense. Valeu, queridaço. Obrigado aí pela companhia. 27. Segundo tempo. Mande você também a sua mensagem. Lembra sempre de colocar a cidade de onde você está nos assistindo e para quem vai a sua torcida. Aí o capitão do Dorense, José. Caminha com ela. Ele abre os braços, busca jogo, Álvaro, Capela. Ele é Maicon, na linha de canhota, toca de direita. Aperta um pouquinho ali o Vitão. Dá um calor na saída do Dorense e consegue bem, com qualidade. Rene Max pisa na bola. Deixou para trás ali na saudade o Léo. Rene nesse segundo tempo jogou ali pela direita, né? No primeiro tempo ele jogou na esquerda. Tinha a companhia do Nixon. Maicon novamente. Busca jogo a Rene. Corta para dentro, abre o jogo para o Capela. De pé em pé o Dorense tenta chegar como fez no primeiro tempo. Aí Cristiano sai da referência, faz o passe novamente à Capela. O Dorense busca o espaço e trabalha na marca bem. Deixa eu ver esse toque do Daniel. O GTA estava ligado ali o Gabriel Caram. Tira de qualquer maneira. Com habilidade e categoria aí o José. Balança para cima da marcação. Cate, desses jogadores do Dorense, quais você acha que deveriam ter oportunidade nos clubes maiores aí do futebol sergipano que tem em calendário ainda em 2024? Sem pensar muito o Rene Max. Está fazendo hoje uma excelente partida, né? Participou de grandes jogadas. Tem muita habilidade com a bola. O Rene, né? Camisa sede da equipe do Dorense. Esse sem dúvidas, como o Dorense encerra o calendário após o encerramento do campeonato sergipano, merece sim. Então continuidade, afinal, ele joga muito bem, né? Tem muita qualidade na bola. Outro que eu estava reparando também, analisando durante esse jogo, foi o Nixon que jogou hoje, que tem uma trajetória... Deixa eu ver essa bola na área. A Rony tira de cabeça, ela sobra para o Dorense. Pode completar, Cate. Tem uma trajetória longa no futebol, mas a gente até estava falando que ele não marcou muitos gols e tudo mais, mas ele fez uma excelente participação em conjunto, né? Com o Rene Max. Foi uma dupla muito bem articulada hoje. Olha o Maicon, a bola está viva, Cristiano dominou a entrada da pequena área, cavou, capela de canhota, explodiu no próprio Cristiano. E pegou na veia o capela de canhota, hein? Ele que é destro, repito, tem um gol no campeonato e um golaço, né? Contra a equipe do Carmópolis. Em destaque para você, na telinha da TV Atalaya, vamos conferir o replay, ó. Cristiano dominou, tentou dar aquela cavada, né? Nada, a bola sobra para o capela que soltou uma bomba, pimba! E ali queimou, viu? Ali arde, hein? Foi com força, hein? Bateu em cheio ali. A estampa 9 do Cristiano, fala. Olha aí, só para não esquecer, o José também, né? Capitão da equipe do Dorense, excelente participação, muitas interceptações muito bem feitas, conseguiu interceptar essa bola, fazer a recuperação sem marcar faltas. Então é outro jogador que jogou muito bem hoje, que merece, né? Ter essa continuidade aí no calendário ao longo do ano. A bola ali esticada para o Álvaro Forte de mais do Candinho. 30 minutos do segundo tempo. Dorense, apesar de ter 15 dias de gap entre um jogo e outro, parece que está sentindo um pouquinho a parte física. O Itabaiana, a gente sempre reforça, né? 20º jogo na temporada. Mas vai sobrando fisicamente claro, né? O placar do Zazero ajuda. Matheus, ele balança com o Léo Carvalho. Toque por baixo, tentava o Vitão. Esse aí, meu amigo, não cansa, não é? O Vitão é uma vitalidade absurda. Que campeonato vem fazendo? Futebol na TV Atalaya, sua paixão em campo. Maratá, o melhor que há. Candinho, curtinho, a capela. Ele aciona, Reni. Balança para cima da marcação, corta para dentro, devolve a capela. Cruzamento, buscando o GTL. Toque de cabeça! Conseguiu finalizar, mas sem potência. Já estava marcado o impedimento. Inclusive, a gente viu ali ao fundo a Taizane levantando o braço esquerdo, né? Então, o 2º impedimento contra ataques da equipe do Dorense. Daqui a pouquinho vai ter mais uma substituição no Itabaiana. Canta Comigo! Dia 14 de abril, 6 da tarde. A nova temporada do Canta Comigo! Apresentação, Rodrigo Faro. Aí você vê a repetição do Daniel GTA, olha lá. Um passeio na frente. Então, enquanto o Gabriel Caramba estava saindo, ele estava vendo o passeio para dentro da área. Tenta ali passar de cabeça, a bola vai sobrar para o capela. Ele devolve a Tony. 31, quase 32, segundo tempo. Gustavo Schultz, no finalzinho do primeiro tempo. Rony, no início desse segundo tempo. Vão dando números que vão levando o Itabaiana a classificação para a semifinal em duas partidas contra o Confiança. A outra perna da semifinal começa a ser decidida já amanhã. No Barretão e Lagarto. Caso achei a certeza, né? Lagarto e Sergipe. 5 da tarde, próximo sábado às 4. Horário nobre do futebol sergipano. Na telinha da TV Atalaia tem Sergipe e Lagarto decidindo a primeira vaga na final. GTA fez o passe. Rony balança para dentro. Tenta espaço para a finalização, não consegue. Candinho bateu para o gol. A bola bateu, rebateu, carambolou. O banco do Dorence ameaçou o pedido ali de pênalti. A Thais Lani estava em cima do lance e está valendo tudo. Está valendo isso tudo aí, ó. Bola recuada aí para o goleirão Tony. Aí o Tony sai jogando para Candinho. Dorence, pelo visto, já tem mais uma substituição. É uma última, né, a ser feita. Vai para tudo ou nada. Capela. Aí deu um emocionado. Capela, ele mesmo se revolta, né? Claro, o que vai passando? Os jogadores vão sentindo o peso do jogo. Fala aí, caro. A última alteração na equipe do Dorence, entrando o camisa 16, o Lipe, sai o camisa 8, o Álvaro. E também duas alterações no Itabaiana, a gente confirma já. Mas vem aí o Douglas, 14, e o 6, Tiago Papel. Já vamos confirmar aqui também quem está saindo, ó. No lugar do Douglas, 14, sai o 2, o Chiquinho. E o camisa 22, o Cauã, vai deixar o campo também para a entrada do Tiago Papel. Itabaiana mudando aí as suas duas laterais, né? Chiquinho 2, Cauã 22, entra o Douglas 14, Tiago Papel 6. Esses quatro se revezaram bastante, né, Catiana, na temporada até agora, por conta do volume de jogos que o Itabaiana vem tendo. O Dorence tenta aí a sua última cartada com o Lipe, 16, no lugar do Álvaro. O 8, o Álvaro, que foi o jogador escolhido pelo Elenilson para estar no lugar do Ladilson, que foi expulso no jogo da ida lá em Dores. Catia. Pois é, né? Essa troca, né? Esse jogo aí no banco, o Ailton Silva tem utilizado bastante. Afinal, o Itabaiana está com o calendário cheio, né? São muitos jogos e aí ele faz esse revezamento, né, justamente com o Chiquinho. Normalmente o Chiquinho costuma entrar na substituição, né? Nem sempre ele está como um titular e hoje acabou entrando. E aí faz essa substituição. E em relação ao Dorence, o Dorence tem uma longa missão pela frente, né? Travou uma briga aí contra o tempo. Deixa eu ver essa bola no segundo pau, buscando o GTA. Ele conseguiu o toque de cabeça, a bola vai sair em escanteio? Escanteio, né? Escanteio para o Dorence. Vai, Cátia. Travou uma briga, né, contra o tempo. Porque o tempo vai passando, o Dorence precisa arrancar dois gols para conseguir esse empate e levar essa partida para os pênaltis. Então vai se complicando aí a situação da equipe do Dorence. Vem bola na área da equipe do Itabaiana. O Dorence ainda tentando respirar no jogo e no campeonato. De perna esquerda, levantamento por baixo, tira a Douglas do jeito que dá a bola sobra para o próprio Maicon. Ele de direita manda na marca do pênalti. GTA, duelo aéreo com o Caram. Mais uma vez o Caram melhor. A bola sobra para a Rene Max. A segunda bola é do Dorence. Rene dá de três dedos. O último do Dorence é o Lipe. Toca no jogo pela primeira vez. Ele é Candinho. Abra a bola na direita. Forte, mas na caixa com categoria. Como sempre, né, o Rene. Dele a capela, da intermediária. Tenta mais uma vez a bola na área. Passa por todo mundo. Já vai ali apelando, né, os jogadores. Já vão apelando os jogadores do Dorence só com chuveirinhos. Trinta e cinco do segundo tempo. Faz o toque. No círculo central, o Lipe. Caminha com ela. Deixa curtinha. Mais uma vez a capela. Ele corta para dentro. Fica sem opções. Candinho pede e não recebe. Devolve no próprio Lipe. Linha de fundo busca. Rene Max. Sempre ele. Vai no X1. Corta para dentro. Tenta buscar o espaço para finalizar. Nele é Candinho. Candinho a Lipe. Triangulação do Dorence. Tenta abrir o espaço para mandar na área. É obrigado a recomeçar tudo. Candinho vai chuveirar essa bola na área. Manda baixa. Facilita o corte da equipe do Itabaiana. Candinho de novo. Abre os braços. Fica sem opções. Toca do lado. Capela. Tome bola na área. De novo. Vai consagrar, né? Tanto o Gabriel Caramho quanto o Rony. Aí Capela. Essa bola quando vem da intermediária assim, o zagueiro está de frente. Então é melhor para o zagueiro que está de frente do que para o atacante, né? Que está meio de lado ou de costas para o lance. Michael. Toca. Bico da grande área. Rene se movimentando bastante, como sempre. Cristiano pisa na bola. O Itabaiana não cede espaço para a finalização. Tenta de qualquer maneira, né? Aí se afobou um pouquinho o Lipe. Olha onde está o zagueirão Henrique. Tenta furar o bloqueio. Candinho faz o toque. Na podre. Para o Capela. Deu de bico. Do jeito que deu. Recuperação para o Itabaiana. Quem sabe agora no contra-ataque o terceiro para matar o jogo. Três contra três. Léo Carvalho é sangue novo. Vai aí a equipe do Itabaiana. Léo abre jogo para Vitão. Bico da grande área. Ele contra o José. Balança para dentro. Faz o toque. Tenta ali fazer a parede. Falta de ataque, né? Ou não. Falta de ataque. Estava marcada, né? Futebol na TV Atalaya. Sua paixão em campo. Aluguéis de kart. Agende seu horário. Alphacart. Venha sentir essa emoção. Você sabe, né? Que enquanto uns trabalham, outros estão aproveitando a vida. Meu amigo Jackson Douglas, o Popô. Lá da querida cidade de São Domingos. Está na Praia do Forte. Está bem, irmão. Deus benza. Mas está aí ligadinho na transmissão da TV Atalaya. O colega radialista. Um abraço para você. Salve para a galera de São Domingos. Paulo Júnior. Estamos juntos. Está participando aqui, mandando mensagem no YouTube. E também o Léo Freitas. A galera já está fazendo a aposta da final. Você sabe que rola sempre um universo paralelo aqui, né? É o multiverso do chat do YouTube, né, Cátia? E é bom demais, né? Acompanhar os comentários. A galera entra na resenha. Um manga do outro. Faz projeções. Dão até um monte de técnico e faz... Diretor de futebol. É, faz substituições. Contrata jogador. Tudo o que você pensar acontece no canal do YouTube. Léo. Aí ele pisa na bola. Não tem pressa. O Itabaiana valoriza a posse. 38 do segundo tempo. 2 a 0 para o Itabaiana. Com esse resultado, o Tremendão vai chegando a mais uma semifinal. A gente lembra que na temporada passada, o Itabaiana tirou o Sergipe nas semifinais dos pênaltis. Olha lá. O que esperar da semifinal com o Itabaiana se classificando? É a mensagem do Paulinho de São Cristóvão. Alô, galera de São Cricri. Primeira, capital segipana. Quarta cidade mais antiga do Brasil. Abraço pra todos e São Cristóvão. Cátia, já projetando essa semifinal em caso de confirmação do Itabaiana, né? Tem um jogo, né? E o futebol, a gente sabe. Olha o Henrique. Deu uma pedalada aí, o Zagreão do Dorense. Deixa eu ver se está aqui no Dorense daqui a pouquinho. A Cátia responde o nosso telespectador. Rony tenta balançar ali pra cima da marcação do Léo, que não caiu na dele. Capela. Bola sobra pra Lipe. Tenta o passe pro Cristiano. Demonstra um pouquinho de cansaço a equipe do Dorense. 39 e 12, segundo tempo. Faz a cobrança de lateral, o Lipe busca jogo com o Henrique. Dele é o capitão José. Caminha com ela. Abre lá pela esquerda com o Maicon. Aí o camisa 20. Vai mandar essa bola na área, não. Breca, balança. Devolve o próprio Henrique. Fica mais uma vez sem opções. Olha pro lado, olha pro outro. Agora sim, abre a bola. Com o Candinho. Tenta o passe. Cristiano não teve domínio. Circulou de um lado pro outro. A bola é a equipe do Dorense, mas o Cristiano não dominou. Capela. Chuveirinho. Lá no segundo pau. Buscando o Maicon. É um metro e meio, né? Não seria a melhor opção pra uma bola aérea. Sai jogando a equipe do Itabaiana. Sem pressa. Trabalha ali no meio a Douglas. Ele busca Vitão. Vitão caminha com ela. Vai ultrapassar a linha que divide o gramado. Toca aqui na esquerda com o Léo Carvalho. Breca. Pisa na bola. Terceiro duelo entre Dorense e Itabaiana no campeonato. Somente nesta temporada. Depois de dois empates. Ambos em dores, né? Um 0x0 e outro 1x1. O Itabaiana vai vencendo o Dorense. Fez o passe. Vitão tentava chegar ali o José. Tira de bico. Última vitória do Dorense em 2016. Um 2x1 em dores. De lá pra cá, oito empates e quatro vitórias do Itabaiana. Torcida do Itabaiana já puxa um olé. Marcelinho tocou. Já não tá mais comigo. Bateu pro gol. Bateu pra fora. Futebol na TV Atalaya. Sua paixão em campo. Na Pagbet é sempre assim. Acertou, tá pago. Chegamos a 40, quase 41 minutos desse segundo tempo. O Itabaiana vai confirmando o favoritismo chegando à semifinal. Mantendo acesa a chama do torcedor tricolor que quer o bicampeonato consecutivo. Projetando dois jogos duríssimos contra o Confiança. Olha, eu ia falar a informação antes do último ataque do Dorense. É o seguinte. O técnico Galê... O técnico não. O treinador, presidente. Ele foi multicampeão no futsal. Hoje o presidente do Itabaiana. O Galê que tinha dado a entrevista que em caso o Itabaiana avançasse, o primeiro jogo eles vão mandar em Lagarto. Então, em se confirmando, está muito perto disso. O primeiro jogo das semifinais entre Itabaiana e Confiança em Lagarto. Na próxima quarta-feira, ainda com horário a definir. E o segundo jogo no domingo, dia 7, aí na Arena Batistão. Às 5 da tarde. Cati. Aproveitando o gancho que o nosso telespectador mandou, sobre o que esperar dessa semifinal com o Itabaiana enfrentando a equipe do Confiança. O Itabaiana vai ter a missão de enfrentar o melhor ataque do campeonato. Que a gente fala disso em respeito da equipe do Confiança. E aí o Itabaiana vai ter muita coisa para se consertar até lá. Tem muitas questões para serem ajustadas na equipe do Itabaiana. A gente viu isso o primeiro tempo inteiro com o Itabaiana sofrendo a pressão exercida pelo Dorense. Então vai ter muita coisa para se consertar, para se corrigir, para enfrentar uma semifinal. Quem sabe aí uma final. Por outro lado, a gente tem até aquela zica. Acho que o torcedor do Confiança estava preferindo receber a equipe do Dorense. Porque tem aquela zica de uma trajetória, um retrospecto entre Confiança e Itabaiana, de vitórias recentes para a equipe do Itabaiana. Então pretende ser uma semifinal bem agitada, com estádios lotados. Torcida de ambos os lados. Os quatro favoritos, confirmando o que não acontecia há muito tempo. Confiança em primeiro lugar na primeira fase. O Sergipe em segundo lugar. E aí o atual campeão Itabaiana e o Lagarto estarão aí nas semifinais. A não ser que a gente conte uma história diferente. O Rony, Max, bateu para o gol. Faz a defesa aí o goleirão. Jefferson, quando o jogo estava 0x0, o Jefferson fez duas defesas assim. Defesas incríveis que garantiram o 0x0 no placar. O Dorense estava melhor da gente, lembra, naquele primeiro tempo até tomar o seu gol. Então, é aquela coisa, né, Cátia? A equipe que está melhor tem que aproveitar esse momento e fazer gol. Não adianta você ter mais postos de bola que não resolvem o problema de ninguém. E domínio, troca de passes, não ganha jogo. Então, o que ganha mesmo é quando você aproveita a oportunidade, lógico, é importantíssimo criar. E isso o Dorense fez muito bem o primeiro tempo inteiro, criou muito. Mas na hora de finalizar, nem sempre finalizava assim tão bem. Quando finalizava bem, mas encontrava a barreira, que é o goleiro Jefferson da equipe Itabaiana, que segurou muito bem o 0x0 no primeiro tempo inteiro. Então, esse resultado, o lance... Deixa eu ver ali, tentava. E o homem está em campo ainda, né? 4.1. Olha lá o Matheus, olha. Não, mas com falta, né? Com falta, segundo a Thais Lani. A Grande Conquista, dia 22 de abril, 15 para as 11 da noite. Estreia a nova temporada de A Grande Conquista. A gente vai conferir ali no replay o passe do Vitão. O Matheus foi preservado, né? De verdade, no jogo de meio de semana, a despedida melancólica. Itabaiana da Copa do Nordeste, mais uma derrota. 44 e meio, e ele está aí esbanjando saúde, vitalidade técnica. Ícaro Novaes. Cristiano, camisa 9 do Dorense, recebeu o cartão amarelo há pouco. E o árbitro já sinalizou aqui, mais cinco minutos de acréscimo. Portanto, mais cinco minutos. Bora aí, ratificarmos a classificação do Tremendão rumo ao Bi. Manda para o alto de qualquer maneira, Guilherme. Vamos ver o José, deixou ela bater, na verdade, é o Henrique, ó. Você está vendo ali no canto baixo da sua tela. O Pedro Afonso Oliveira, quarto árbitro da partida. Olha ele aí, carinhosamente conhecido como padre. Pela boleiragem. Aí Maicon, confirmação aí do cartão amarelo para o Cristiano. Levantamento na entrada da área, tira de qualquer maneira. O Léo Carvalho amortece. Nele a Vitão. Faz o passe e já vai receber. Balança para cima da marcação. Vitão, passadas largas. Ele bota na correria. Toca na contramão. Aí o Itabaiana valoriza a posse de bola do Tremendão. É o Tremendão 11 vezes campeão sergipano. Vai em busca do bi consecutivo. Quarta-feira, muito provavelmente às 8h15 da noite, no Barretão. Contra o Confiança, jogo da ida. E domingo dia 7, 5 da tarde, Arena Batistão à volta. E amanhã, Lagarto e Sergipe, 5 horas no Barretão. E no próximo sábado, às 4 da tarde, Sergipe e Lagarto na Arena Batistão. Vamos aí, então, conhecer os finalistas do Campeonato Sergipano. 101 edições em 105 anos. Arnaldo Júnior está mandando um alô para a galera de São Domingos. Ele está ligado no Campeonato Sergipano, direto do Rio de Janeiro. Um abraço para você, queridaço. O Danilo Santos está com a gente também. O Tiago Cardoso. E seguimos aí com a audiência massa. Galera aí participando de boa aqui da nossa transmissão, também no chat no YouTube. Cati, é o Itabaiana. Agora vai ter que focar, único e exclusivamente, no Campeonato Sergipano. E decide em duas partidas contra o Confiança. A sua classificação, buscando o B. E o Itabaiana agora não tem distrações entre as. Ayrton. Já encerrou a participação na Copa do Nordeste, não tem Copa do Brasil. A Série D ainda demora um pouquinho a começar. Então, o foco do Itabaiana agora é viver, né, essa semifinal. E quem sabe aí conquistar uma vaguinha para disputar a final do Campeonato Sergipano e conquistar o bicampeonato. Ayrton. Fala, meu craque Ícaro. Alguma preocupação especial aí, a beira do Miramado, é isso? Uma corrida aqui agora para chamar a ambulância. O atleta passando muito mal ali. A ambulância já está sendo acionada para poder entrar em campo. Inclusive, abrindo ali as placas de publicidade para poder resgatar o atleta que está ali, do Dorense, em campo. Todos os jogadores aqui entraram em campo agora para tentar acudir ele, tá? Fazer, balançar a camisa ali para gerar um pouquinho de ar. A gente tenta entender um pouquinho do que ele está sentindo ali, tá, Ayrton? É, ver se você consegue primeiro saber quem é, né, Ícaro? A gente está vendo ali a equipe de socorristas já se aproximando. Os jogadores do Dorense todos entraram em campo, né? A gente entende a preocupação, mas não vê necessidade, né? Porque tem uns profissionais preparados para isso. Você vê ali, até o Elenilson está lá, né? Ele já sendo atendido, inclusive, com o apoio da equipe médica do próprio Itabaiana. Fala, craque. É o Daniel GTA e a gente conversando com alguns colegas de equipe. Ele já foi para o hospital nessas últimas semanas três vezes para poder cuidar de uma crise de ansiedade. E aí os atletas dizem que os sintomas estão sendo parecidos ali do que ele sofreu nessa semana. E a ambulância agora, nesse momento, já está em campo para poder socorrer ele ali. A convivência mostra com que os jogadores já se conheçam, né? Está ali os jogadores reservas do Dorense deixando o gramado junto com o Elenilson. A gente torce para que o GTA não tenha maiores complicações e que ele se recupere o mais rápido possível. Chega a ambulância aí no gramado da Arena Baquistão para poder fazer o pronto atendimento para o Daniel GTA. Ele que entrou no intervalo de jogo, né? Para jogar no comando de ataque com o Cristiano. O jogo já está parado há uns três minutos, né? E a gente, claro, fica aí na expectativa de que a equipe médica sinalize com algo um pouquinho mais positivo. Até para tranquilizar, né? A gente imagina que os familiares, né, Cátia, estão aí acompanhando. E a gente sempre fica com o coração um pouquinho mais apertado quando tem que dar esse tipo de notícia do jogador sendo carregado de maca, né? Para deixar o gramado. E fica todo mundo aflito, né? A gente sabe que com ansiedade não se brinca. Quando resolve dar uma crise, não tem o que fazer, né? É respeitar mesmo esse momento e se cuidar, né? E aí, por isso, a urgência, né? Para chamar a ambulância, para levar ele para ter um atendimento médico adequado fora do campo, né? Tem toda uma pressão também de jogo, calor ali do momento. Tudo isso pode influenciar. A gente espera que o GTA esteja bem e que se recupere bem também, né? Bom, a Thais Lani tinha dado cinco de acréscimos. Esses acréscimos já foram, né? Já era, era uma vez os acréscimos. Alguém do Durence vai acompanhar o GTA dentro da ambulância, né? A gente está vendo ali um integrante da Comissão Técnica do Durence entrando na ambulância que, inclusive, parece ser de Itabaiana, né? A gente está vendo ali o nome, né? A hashtag eu sou de Itabaiana, até com a marca da própria Prefeitura, né, Cátia? É, como o mando de campo é do Itabaiana, né? Apesar de ser no Batistão, então, essas questões... A responsabilidade, né? É, quem disponibiliza é o Itabaiana e aí a ambulância, inclusive, da própria Prefeitura, né? Da Secretaria Municipal de Saúde. Ícaro. Pessoal, dando atenção também aqui à família, a mãe do próprio Daniel GTA, que está na arquibancada. Levaram um pouquinho de água para ela, que ela também no momento passou mal, mas agora ela está descendo, o pessoal está auxiliando ela para poder ir ao encontro do filho na ambulância e acompanhar ele até o hospital. Coração de mãe, né? É. Coração de mãe. Bom, mas aí os jogadores estão até mais tranquilos, né? A gente viu que ele saiu acordado, inclusive. Então a gente torce para uma pronta e breve recuperação do Daniel GTA. 51! Vamos ficar na expectativa do tempo corrigido, né? De acréscimo, se é que vai ter. Da Thais Lânia, a gente tinha ali por volta de 46, 47, né? Quando o jogo teve que ser parado para esse atendimento. Bola voltou a rolar. O Itabaiana vai chegar a mais uma semifinal de Campeonato Sergipano. Vai enfrentar em duas partidas a equipe do Confiança. Do outro lado, Lagarto e Sergipe se enfrentam. É o Campeonato Sergipano afurilando. E claro, você vai conferir, seguir conferindo tudo, como está sendo nos últimos nove anos aqui na telinha da TV dos Sergipanos. Aí, Rony, se bem que pelo andar do jogo, não tem necessidade, né, Cátia? O jogo está decidido. É, quando ainda há chances, a gente entende essa correção nos acréscimos. Mas quando o jogo está praticamente definido, não tem porquê, né? Então vamos ver como é que a Thais Lânia vai definir esse final de partida. Henrique, sai jogando errado. Léo, bom passe. Olha o Matheus, Matheus, fora! Quase, quase dá tempo do craque guardar mais um, né? Ele só arrumou o corpo e soltou uma bomba. Bola passou à direita do goleirão Tony. E o Dorense, por sua vez, fazendo um campeonato surpreendentemente positivo, né? Sai deixando boas impressões, né, Cátia? Ah, com certeza. E assim, apesar do resultado de hoje, né, no jogo de ida, foi muito bem o Dorense. Levou a vitória até o finalzinho, né, sofreu o empate já nos acréscimos. Deixa eu ver o Rony. Vai pra cima da marcação, balança, tenta cortar pra dentro, fica difícil. Dois na marcação, lindo giro! É o Rony e Max, bateu pro gol! Merecia! Merecia, que jogada, hein? Essa merecia entrar pelo campeonato do Rony. Se lamenta, o número 7 do Dorense, olha o drible que ele deu. Primeiro de letra, e agora, ó, passa o pé sobre a bola. Arruma o corpo, solta a canhota, ela passou à direita do goleirão Jefferson. 53. Merecia, né? Um brinde, não só ao Rony, mas como ao campeonato do Dorense que a gente estava comentando, Cátia? É, chega a arrepiar aqui, né, jogada. Jogada, quando é muito bem feita, a gente se sente literalmente na pele. Chega a arrepiar aí com essa jogada aí. Deixa eu ver o Matheus, balança pra cima da marcação do José. Outro grande, hein? Outro gigante, outro bom talento do Dorense no campeonato. Assim como o Henrique, essa dupla de zaga. Caminha com... Ó o Matheus, dando carrinho, ó, 53, hein? Tá querendo pouco, Matheus, não? Candinho, toca curta. Aí ele é Maicon. Aí o Maicon aciona o Cristiano. 1, 2, 3 na marcação. Aí a Thais Lani olha o relógio. 18 horas, Thais Lani, hora da Ave Maria. No interior, né? É. Quanto mais essa época do ano. Dá benção a mãe ainda, Cátia? Com certeza. Às 6 horas, né? 6 horas é hora de dar benção a mãe. Chegou na casa de mãe, é benção a mãe, é benção a pai. É benção a mãe, é benção a pai. Léo faz a triangulação. A equipe do Itabaiana, Marcelinho, abre jogo. Tenta o Vitão, incansável o Vitão. Vitão, na minha opinião, o candidato é o melhor jogador do campeonato até agora. É, até nas partidas, mesmo quando o Itabaiana não ganha, mas ele faz excelentes participações. E no jogo contra o Dorense, foi ele que arrancou o empate. Então tem mérito nesse resultado também hoje. Pois é. Aí o Dorense com o Maicon. Entre linhas faz o passe. Outro incansável é esse garoto aí. Renny Max, quem sabe revelação do campeonato, né? Faz a inversão. Buscando o Maicon novamente. Pisa na bola, fica sem opções. Tem do lado ali o Candinho. Caminha com a perna esquerda, erro. Passe. Marcelinho faz o toque lá na direita. Fim de jogo. Fim de papo na Arena Batistão. Vitória do Itabaiana por 2 a 0. 2 para o Tremendão. 0 para o Dorense. O Itabaiana vai decidir com confiança em dois jogos. Uma vaga na grande final. Aí os treinadores se cumprimentando. Ele é Nilson Silva e Ailton Silva. Imagens aí dos atletas ainda em campo. Também do quarteto de arbitragem. Catiane, venceu o favorito Itabaiana e o Dorense fica aí a marca de um bom campeonato. Em termos de futebol, o Dorense merecia fazer esse gol. O Dorense jogou muito bem. Inclusive foi superior à equipe do Itabaiana. Mas o mérito é do Itabaiana que conseguiu marcar esses dois gols. Temos a semifinal aí definida. O Itabaiana enfrenta a equipe do Confiança na próxima quarta-feira. Sergipe e Lagarto. Vamos ver como é que as equipes agora vão se comportar até a final do campeonato sergipano. Tá afunilando, galera. Vem aí. Semifinais emocionantes com os quatro gigantes do nosso futebol. Amanhã, Lagarto e Sergipe. Próximo sábado, 4 da tarde, Sergipe e Lagarto ao vivo aqui na telinha da TV Atalaia. Vamos conhecer o primeiro finalista. O Itabaiana se classificou. Recebe quarta-feira em Lagarto, 8h15 da noite, o Confiança. E decide a segunda vaga na final no domingo, dia 7, contra o Dragão na Arena Batistão. Obrigado pela companhia. Uma ótima Páscoa pra você. Marina, papai, tá chegando. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.